No Lima, uma boa noite, um destaque meu garoto! Fala Tony Souza, muito boa noite pra você e pra todo mundo que tá ligado no Olhar Esportivo. Que emoção hein cara! Está aqui no Gigante do Norte, com a casa cheia. Ontem tivemos o jogo entre Ronaldinho e D'Alessandro lá na Arena Pantanal. E hoje aqui no Gigante do Norte, lotado, muita gente na expectativa dos atletas já entrarem em campo. E o melhor né Tony Souza, esse gol pela solidariedade que esse evento faz. Há mais de 10 anos aqui no estado de Mato Grosso, principalmente na Baixada Cuiabana. Já foi pro interior do estado e hoje atendendo o Sinop pela primeira vez. E com a presença do Bruxo hein! Com a presença do R10, a presença também do D'Alessandro, muitos fãs aí do D'Alessandro do Argentino Naturalizado Brasileiro. Vários influencers que vieram também de Cuiabá ontem, vieram hoje aqui pra Sinop pra participar desse jogo. Tá demorando só um pouquinho Tony Souza, a galera tá naquela expectativa máxima. Mas daqui a pouquinho vão ver o Ronaldinho, o R10 dentro de campo. Com certeza meu caro Pedro Livro, olha, este evento foi criado em 2012. É um evento que busca trazer grandes ídolos do futebol em prol de ajudar instituições carentes do estado de Mato Grosso e também de todo o território nacional. E olha, a décima terceira edição. E olha, lembrando que 50% das doações serão entregues para famílias afetadas pelas enchentes, pelaquela tragédia que aconteceu no estado querido do Rio Grande do Sul. Meus amigos, pra você que tá com a gente, aquele abraço. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Lúcio Júnior, diretor do Ao Vivo MT. Aquele abraço. E todo o timaço também do Olhar Esportivo. Você que tá com a gente através do canal no nosso YouTube. Meu amigo Pedro Lima. A gente sabe que é um jogo de estrelas. Ronaldinho Penta é campeão do mundo com a seleção brasileira. Fez aquele gol que pra muitos foi um gol sem querer contra a Inglaterra em 2002. Mas já dá pra ter uma noção. Olha, eu vou falar pra você, Pedro. A gente que mora em Sinop. Eu, particularmente, nem em decisões do campeonato do Mato Grosso, tem um público igual tem hoje, viu? É, rapaz. Olha, no Sinop faz tempo que não chegou a decisão. Mas já tem aí, ó. A prévia das duas equipes, meu caro Pedro Lima. É, Tony. É, com certeza. Duas equipes aí que vão tentar. O Ronaldinho hoje vai tentar a revanche, né? Ontem o time do D'Alessandro venceu lá na Arena Pantanal. Entrevistei o Dali depois do jogo. Ele falou que o mais importante é a causa social. Lembrando que este, amigos pela Solidariedade 2024, tem uma causa especial, né? Pra ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul. Várias famílias, né? Que estão precisando, depois da catástrofe que tivemos alguns meses atrás, com as enchentes lá em Porto Alegre e região. E outros alimentos, né? Outras doações vão para os institutos aqui de Mato Grosso mesmo. A Associação das Crianças com Câncer é uma delas. O Instituto dos Cegos também é outra. E esse evento, com certeza, hoje conta com um grande público aqui, né, Tony? É, um público maciço aqui no Gigante do Norte. Eu me lembro da final de 2017 que eu acompanhei aqui em Loco. Não estava tão cheio assim, estava cheio, mas... E é um evento muito longo, né? A galera viu muitas preliminares, a garotada aí jogando aqui no campo do Gigante do Norte. O mesmo gramado que vai pisar o R10 daqui a pouquinho junto com o D'Alessandro. A gente tem a numeração dos times. Quando eles forem entrando aí em campo, a gente vai analisando, viu, Tony? Qual vai ser o time titular do Ronaldinho, o time titular do D'Alessandro? A galera está um pouco desgastada de ontem, vai rodar o elenco para hoje aqui no Gigante do Norte. Com certeza, meu cara, o Pedro Lima, Pedro Lima. Olha, deixa eu falar, o Aloysio Chulapa faz o Danone. Esse é uma figura, o Aloysio jogou pelo CRB, jogou no Flamengo, jogou no São Paulo, jogou no Goiás, jogou no futebol da França, jogou no Vasco, jogou no Atlético, parara isso. E olha, o Cleme, goleiro, cara, que tem uma história brilhante com a camisa do Internacional. Passou aí, olha, para o Flamengo, passou pelo Ferroviário, Santo André, pelo Maranhão Atlético Clube, passou pelo Remo de Belém do Pará. É, o Cleme tem história para contar. Além do Cleme, olha só, tem o Clebe lateral esquerdo, aquele mesmo, né? Aquele, 44 anos, passagem pelo Corinthians, Santos Internacional, Figueirense, jogou também no futebol da Alemanha, no futebol da Suíça. E o Amaral. Detalhe. Opa, falou Pedro Limão. Boa, Tony, gostei, hein? Está tocando de primeira, hein, parceiro? Gostei, gostei da sua camisa também, está elegante hoje. Camisa do Bengão, do mais querido, né? Levou a tamancada hoje. Levou, né? Segue o líder, né? Agora é o Botafogo. Agora é o Botafogo o líder aí do Campeonato Brasileiro. Só falar do Cleber, né? O Cleber lateral esquerdo, que brilhou muito no Internacional, né? No Internacional de Porto Alegre, é um dos jogadores que está envolvido nessa causa aí do Rio Grande do Sul. E ele, eu acho que está jogando de zagueiro, viu, Tony? Está um pouco fortinho o Cleber, não está leve igual ele era quando jogava profissionalmente. E aí ele está jogando como zagueiro aí no time do D'Alessandro, se eu não me engano. No time do D'Alessandro. Se eu falar, eu falei do Cleber, o Cleber quando ele passou pelo Clube do Remo, em Belém do Pará, eu tive a oportunidade de vê-lo jogar. É lá nos anos 90, viu? É, rapaz. Não vai entregar a idade, Tony. É, rapaz. E o Gamarra, hein? Gamarra zagueiraço, né, rapaz? Zagueiro de hoje com 53 anos. Paraguai, se aposentou em 2007, com 36 anos. Mas, ó, aquela Copa do Mundo, do Paraguai, em 1998, meu amigo. O Gamarra jogou a Copa toda, meu caro Pedro Lima, sem fazer uma falta, meu amigo. Aí eu lembro, sabe de quem? De Marinho Chagas. Eu vou me lembrar de Toninho Santos. Eu vou me lembrar de Aldaí. O povo que jogava uma barbaridade, né? E o Gamarra fez história. Pronto, Tony. Agora sim você entregou a sua idade, né? Está quase nos 50, né, meu parceiro? Rapaz, você falou alguns nomes aí que eu não vi jogar. Mas o Gamarra eu tive a oportunidade de ver jogar. E ontem foi a primeira vez que eu vi ele pessoalmente, rapaz. Fiquei emocionado, entrei no vestiário lá pra pegar a escalação. De repente, olhei o Gamarra, falei, não acredito. E aí depois, graças a Deus, entrevistei o Gamarra, conversou com a gente. Falou, né, dessa vinda aqui pra ajudar aí, né, o time do D'Alessandro. Falou que a galera corre muito, né? Tem uns influencers mais novos aí. A galera corre demais. E aí o Gamarra, mas não fez falta. Né, não fez falta ontem também. Só foi na bola, jogou muito ali o Gamarra. Mas o importante é o nome de peso, né, como o Gamarra. Ídolo também, jogou muito no Internacional também. Jogou no Flamengo. Ídolo paraguaio. Também é um atleta aí que com certeza faz a diferença só de vir pra Mato Grosso, marcar presença aqui na Arena Pantanal e aqui no Gigante do Norte. Com certeza uma honra pra nós, né, receber o Gamarra. O jogador, o zagueiro menos faltoso de todos os tempos. Você falou também de Aldair, né? É, Aldair. Sou fã do Aldair, hein, velho. É, teve um evento uns dias atrás aqui. O Amaralzinho estava presente na minha querida cidade de Peixoto, de Azevedo. Amaral e o Carlinhos Bala. É, rapaz, é o Amaral e o Carlinhos Bala. A gente estava falando dessas ex-jogadoras que marcou. Denilson Show. Quem não lembra? Se você falar Denilson, ninguém vai lembrar do jogo aberto da Band, tá? Vai lembrar daquele jogo de Brasil e Turquia, semifinal da Copa de 2002, quando saiu um gol de Ronaldinho, um gol de Bico, e o Denilson entrou na reta final e todo mundo correndo pra linha de fundo, ele segurando a bola e todo mundo correndo atrás dele, né, Pedro? Que isso aí, Tony? Uma enciclopédia mesmo dos jogadores brasileiros, na década de 90 e década de 2000. Coisa linda, tô naquela nostalgia, né? Posteriormente veio o gol do Ronaldinho, né? Gol de Bico, né, rapaz? Ah, não, desculpa. O gol de Bico foi na semifinal. O gol do Ronaldinho foi nas quartas de final contra a Inglaterra. Coisa linda lembrar disso, né? E aquele time da Inglaterra, quando o Ronaldinho destruiu, que foi expulso, tinha Beckman, o Owen, tinha... Paul Scullis. É, tinha lá o Ferdinand, e era um time massa aquele time da Inglaterra, hein? Mas... Time massa. Time massa. Época boa que nosso Brasil vencia, né, a Copa do Mundo, né? Faz tempo já. Aí hoje você pega ali, ó... Tamo na fila. Na fila já há um bom tempo. Mas o Ronaldinho Gaúcho tem história. O Ronaldinho Gaúcho, ele vestiu a camisa de... O Barcelona, ó, se eu tiver equivocado, você vai me corrigir. Mas eu não me lembro de outro jogador brasileiro, a não ser o Evaristo de Macedo, nos anos 70, se aplaudindo dentro do Bernadeu, vestindo a camisa de outro clube. E o Ronaldinho Gaúcho conseguiu fazer isso num jogo Barcelona e Real Madrid, Pedro. Ah, emocionante aquele jogo, né? Jogou demais o Ronaldinho Gaúcho, merecido. Pra mim, né, na minha opinião, Tony, o Ronaldinho foi o melhor jogador que eu vi jogar. Eu nasci em 1988, comecei a ver futebol ali em 93, 94. Era criancinha ainda, mas gostei muito, né, da Copa do Mundo de 94. Foi ali que eu me apaixonei pelo futebol. E com certeza o Ronaldinho foi o melhor que eu vi jogar. Né, no auge, né, no auge dele. É, porque se você pegar depois do Ronaldinho, quem foi o melhor do mundo? É, o Cristiano Ronaldo e Messi, né? Brasileiro não tem, né? Brasileiro o Kaká. É, e depois caiu, né? E olha aí, falando das celebridades, tem um cara aí que eu sou fã dele, rapaz. Sou fã dele, viu? É o Toninho Tornado, meu amigo. Esse cara, eu sou fã dele, viu? Eu apelidei ele de Araguaio. Ah. Gostou? É, rapaz, eu sou fã desse cara, viu? O Toninho Tornado é muito engraçado. O Neto Thomas, que veio junto com ele também. Aquele que faz as pegadinhas, né, Toninho? É, rapaz. E olha, ele sofre, tem pegadinha que ele apanha. Ah, ele é abusado, né? É ousado demais o Toninho Tornado. E gente boa, cara. Conversei com ele lá em Cuiabá. É um cara sensacional que atende todo mundo, conversa com todo mundo. 100% humor, né, brincadeira. Sempre tirando o sorriso de alguém. Tá aquela muvuca ali, viu, Toninho? É, rapaz. Eu vou falar pra você, viu? Foi três finais seguidas do Sinop. Uma perdeu pro Luverde, se eu tava atrás do gol na ECO pela Rádio Celeste. Gol do Alfredo. Perdeu as duas pro Cuiabá. Mas eu não me recordo, nessas últimas finais do Sinop Futebol Clube, o gigante do Norte tão lotado, viu? E hoje tá realmente espetacular. Tem sete mil pessoas aqui? Eu creio que sim. Eu acho que a capacidade aqui, né, sete mil e quinhentos, né? A capacidade legal, né, do estádio. É. Tem uma galera aí no alambrado, né? É, segundo os dados, né, eles falam que o Gigantão tem capacidade pra treze mil torcedores. Mas eu acredito que não. Eu acho que dez mil. E hoje deve ter na casa uns oito mil torcedores aqui no Gigantão, viu, Pedro? Porque tá bonito. Tá casa cheia e assim que é bom, né, Tony? E também todo mundo que tá acompanhando através do Olhar Esportivo. Já queria pedir pra vocês ajudarem a nossa transmissão. Eu e o Tony, eu tô aqui no campo, aqui no Gigante do Norte. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like aí no jogo dos amigos pela solidariedade. Ronaldinho Gaúcho e da Alessandro, duplamente, né, nesse fim de semana aqui em Mato Grosso, ontem na Arena Pantanal, hoje aqui no Gigante do Norte. Então, se inscreva aí, viu, Tony? Deixe seu joinha aí, acessa aí o YouTube, deixe seu joinha aí pra gente alcançar mais pessoas nessa transmissão e fazer não só do Gigante do Norte casa cheia, mas casa cheia também no nosso chat do YouTube do Olhar Esportivo que tá levando essa emoção aí pra todo mundo. Daqui a pouquinho tem o R10 aqui em campo. E olha, Pedro, pra quem tá acompanhando a gente, aí as pessoas querem de outro estado. Sinop, Sinop é uma cidade que ela cresce carinhosamente muito durante o ano. Uma cidade jovem, não tem nem 50 anos. Uma população hoje de aproximadamente quase 200 mil habitantes, tá? Pouco mais de 190 mil habitantes. Uma cidade que respira futebol hoje, tem o Sinop Futebol Clube que amarga uma segunda divisão há muito tempo. Mas é o time que teve Rogério Senne pisando nesse tapete e teve também um ídolo, Marcelinho Boiadeiro, tá? Marcelinho Boiadeiro fez um gol, Pedro, quase do bico da meia lua num jogo contra o Operário. Então, Sinop hoje tá aproximadamente 500 quilômetros da capital Mato Grosso. Ou seja, hoje a economia de Sinop é a quarta maior cidade do estado, perdendo apenas pra capital, pra GV, Rondonópolis. E hoje Sinop é a quarta cidade. E hoje tem dois clubes de futebol profissional. Tem o Sinop Futebol Clube que amarga a segunda divisão e tem o Esporte Sinop que voltou pra primeira divisão. Ou seja, provavelmente o ano que vem o Pedro Lima vai estar de volta com mais frequência na minha querida cidade de Sinop, meu querido estádio gigante do Norte, né, Pedrão? Tomara, hein, Tony? Tomara, é muito bom vir aqui pro Nortão, né? Eu conheço bastante aí Nova Mutum, Lucas do Rio Verde ali no Médio Norte, Sorriso, Sinop. Não passei muito, né, mais pra cima, pra Alta Floresta, pra outras cidades. Bem por isso que você falou, né, Tony? Eu sempre tô acompanhando o futebol mato-grossense. Enquanto tem time aí na primeira, na segunda divisão, a gente tá buscando e tá recebendo oportunidades, né? Olha, tem um amigo nosso, eu já tive a oportunidade de comentar um jogo pra ele aqui, é o Altair, lá de Lucas do Rio Verde. O Altair Anderli. É, o homem é bom, viu? Vamos dar um abraço pra ele. Meu amigo Expedito Martins também, tá? Rapaz, o homem é bom. Agora, o De Alessandro, né, o De Alessandro, ele não chegou a disputar a Copa do Mundo com a seleção da gente, porque naquela época, meu amigo, olha, era só fera. Tinha Riquelme, olha, tinha Simeone, tinha o Verón, rapaz, tinha Batistuta, que é mais um pouquinho pra trás, mas na época do De Alessandro, era só fera. Tinha, ó, Ortega. Ortega, ele ia disputar a vaga com o Riquelme. Era. Coisa linda, cambiaço. Cambiaço, masquerando que veio surgindo depois. Então, tinha aquele timaço da Argentina. Semelhantes e jogadores que hoje, naquela época, não disputaram Copa do Mundo. Eu até falei esse tempo atrás no programa esportivo aqui. O Alex, mais conhecido como o Alex Cabeção. Crack. História no Palmeiras e no Coritiba. De Jauminha, né? De Jauminha. Mas aí você pega quem eram os titulares, meu amigo, pra essa galera entrar. Dá trabalho, viu, Pedrão? Porque, olha, na época do Alex, ele disputava a posição com o Ronaldinho Gaúcho. Era o Ronaldinho, o Rivaldo, né? Depois veio o Kaká. Aí tinha o Juninho Pernambucano, então era uma safra. Muito bom. E o Amaralzinho? O Amaralzinho disputava com quem? Emerson, Cleberson, né? Gilberto Silva. Gilberto Silva. Então, era uma rapaziada que realmente fazia história. E o Daniel Carvalho, de 41 anos, é aquele mesmo. Daniel Carvalho, com passagem pelo Grêmio, passou pelo Internação. Tem história no Internacional. Daniel Carvalho, daquela época do Inter lá, dos anos 90, início dos anos 2000 já, passou pelo Atlético Mineiro, Palmeiras, Cresciúma, Botafogo, Goiás, jogou no futebol russo, não chegou a jogar uma Copa do Mundo, porque também a safra era muito boa, né, Pedro? É, o Daniel Carvalho era craque de bola, canhotinho, né? Camisa 10, construía o jogo. Ontem encontrei ele lá na Arena Pantanal e ele perguntou se ia ter transmissão. É, tá aí, ó. Mandou pra família, pra galera acompanhar a gente aqui, através do Olhar Esportivo. Quero mandar um abraço, Tony, pra turma lá da CBN Cuiabá, né, que realizou a transmissão ontem na Arena Pantanal. Um abraço pro meu amigo Lacerda Sintra. Também estender todo o nosso carinho aí pra 95.9. Então a galera tá na audiência conosco aqui ontem. E também um abraço pro meu amigo, não sei se você conhece, o Jefferson Arroz. Hoje ele mora aqui em Sinop. É, namorado, né, da Isabela, a Isa Dias, que é a melhor atleta de futebol aqui de Mato Grosso, né, e tá disputando o TAF. Tá nesse momento disputando o TAF e acompanhando a transmissão aqui do Amigos Pela Solidariedade aqui em Sinop. Muito bem, e a galera tá aparecendo. Rapaz, olha o que tem de garotada. A garotada tá enlouquecida, viu? A garotada tá enlouquecida. Olha aí, a rapaziada vai aparecendo. E eu, ó, Pedrão, vou falar uma coisa pra você, Pedro. O tempo que eu tô em Sinop militando na imprensa, a iluminação nossa sempre foi isso, viu? É, rapaz, passa um, passa dois, três, quatro, pelos muitos anos e sempre essa iluminação nossa, ela deixa a desejar, viu, Pedro? Tony, a gente tem que agradecer, né, que a Secretaria, a Prefeitura ajudou aí no evento, né, tá apoiando, né, essa grande causa. Mas realmente, tomara que com a volta do Esporte Sinop pra primeira divisão, a gente possa ter um gramado, né, melhorado e também essa iluminação renovada, né, pra gente ver um futebol de alta, né, de melhor qualidade dentro de campo. E olha só, a rapazeira tá ali. Um é o time de branco, eu acho que o time do Toninho Tornado é o time que vai jogar de vermelho. Exato. É o time do Delessandro. O time do Ronaldinho vai jogar de branco. E o Amaralzinho, que não é bom, é nada, tá aí do lado do time do Ronaldinho Gaúcho. É, rapaz. Exatamente, viu, Tony? Aqui no time de branco, eu já posso ver o Toninho Tornado, o Amaral, o Léo Moura, tem ali também o Júnior Penta, o Sózia do Arrascaeta, aí os dois que estão aquecendo ali no meio de campo, o Brabo Gordinho, né, junto com o Ju Canalha. Ju Canalha que é muito engraçado, ele faz várias graças aí durante o jogo. Tem o Xande ali também, tô vendo dentro de campo. Léo Moura, né, grande Léo Moura também participando aí. Léo Moura tem história no Flamengo, né, rapaz? Fez história, né? Olha a fera ali, ó, o 25 ali, se eu não tô equivocado, é o Toninho Tornado, viu? É, é, sim, ele tá batendo bola ali com o Neto, né, é a que faz a dupla com ele no Moura aí na internet. É a pegadinha lá, né, o Neto é mais esperto do que ele, viu? Aí, aí o Menzinho. Ah, o Menzinho esse dia tava no mesa redonda da TV Gazeta, rapaz, se eu não tô equivocado, viu? É, olha aí, a festa da galera. Rapaz, que coisa boa, hein? Todo mundo aqui na cidade de Sinop hoje fazendo a festa. Olha aí, meu amigo, ó o Júnior Penta lá, ó. Jogou muito, hein? Vestiu a camisa do Bahia, de grandes clubes do futebol. É, rapaz, do futebol brasileiro. O Júnior foi campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira. É. Tá chegando ali, quem vai falar com ele ali? Quem é, Pedrão? Tô aqui com o Juca Nalha, que é parceiro, já vindo em Mato Grosso aí algumas vezes, né, lá em Cuiabá, mas acho que é a primeira vez em Sinop. Tá curtindo essa galera toda aqui no estádio, Juca? Seja bem-vindo aqui no Olhar Esportivo. Posso ser sincero? Primeiramente, um forte sincero, Leandro, minha pátria, uma boa noite, que Deus abençoe. Eu não me fazia ideia de que a gente ia ser recebido dessa forma. Estou surpreso. A gente, primeira vez em Sinop e já sentiu uma energia surreal quando você já chega em alto, você sente a energia da galera pra fazer um jogo beneficente como esse. É o primeiro de muitos, com certeza. Pode contar sempre com a gente, que é um prazer estar aqui. Então espero poder dar alegria, eu e meus amigos, poder trazer um pouco de felicidade pra galera de Sinop que festa bonita, hein, mano? Tô muito feliz de estar aqui. Quantas vezes você já foi lá em Cuiabá? Ah, quinta vez, é o quinto jogo já. Quinto jogo do Amigos pela Solidariedade, o Mário é fera, né, traz muita gente. Agora com o Ronaldinho e da Alessandra de Campo, muita alegria dentro de campo e por uma causa muito nobre, né, ajudando não só pessoas aqui de Mato Grosso, instituições daqui de Mato Grosso, mas também o Rio Grande do Sul. Ajudar quem precisa não é um favor, é um dever nosso, né? Contribuir com a nossa importância e a relevância na internet pra poder trazer essas pessoas pra ajudar nessa causa é importante. Por mais jogos beneficentes que não esperem acontecer alguma tragédia ou passar por uma necessidade, que a gente possa ter mais oportunidade de ajudar quem precisa. Então fazer o nosso papel aqui é nada mais do que o nosso dever. Tô muito feliz de fazer parte. O Mário e a sua equipe tá de parabéns. E é isso, vamos fazer uma festa bacana e todo ano a gente tá aí. Tá no time do R10? Tô no R10, ele que pediu, ele que pediu. Então vamos lá dar uma força pro parceiro, né? O R10 que pediu o Ju Canale no time dele. Valeu, irmão, obrigado, tá? Ele não tem nada de bobo. Bravo! Gordinho, Gordinho, o Bravo tá aí? Rapaz, se a galera tá fazendo a festa na minha querida cidade de Sinop, olha aí o Ju Canale, o Gordinho tá por ali, a galera tá chegando. Olha, o gigantão hoje tá repleto, hein? Ô, rapaz, que maravilha. Deixa eu, olha aí. Tony. Oi. Escutou certinho aí o que o Juca falhou? Opa, beleza, o homem é bom, hein? Beleza, valeu. Eu só não concordei com essa de ele dizer que o Ronaldinho chamou pra jogar do lado dele, eu acho que ele forçou a marra. É, gente boa, viu? Gente da melhor qualidade, olha aí, viu? Agora chamou a galera pra dançar aí, ó. Ó. Meu Deus do céu. Rapaz, manda muito, o Jucanalha. É, o Jucanalha, aquele abraço. É, o Gordinho também. Rapaz, olha só. Esse Gordinho vai chegar ali pra bater um papo com o meu amigo Pedro. Rapaz, você que tá conectado aí através do nosso canal no YouTube, aquele abraço. O homem é foi, hein, meu amigo Pedro? estamos aqui com ele, brabo gordinho, um dos mais craques aí da internet, da show. Ontem, meteu o gol? Quase, quase. Bateu na trave ontem, né? Feliz de estar por aqui mais uma vez em Mato Grosso, brabo. Olha o tanto de gente pra vir ver vocês aqui, e o Ronaldinho Gaúcho, o D'Alessandro, toda essa galera aqui no Gigante do Norte. Primeiramente, quero agradecer a Deus, é a minha primeira vez aqui em Mato Grosso, a primeira vez a gente nunca esquece, e quero agradecer a Deus por estar vivendo esse momento incrível na minha vida, agradecer o pessoal da cidade de Sinop, que carinho que recebeu a gente aí, e falar que aqui o resultado dentro de campo não interessa, o que interessa são os alimentos arrecadados aí pra ajudar o próximo, e eu fico muito grato vendo isso acontecer, porque a gente tem que ajudar sempre o próximo, essa é a palavra, então a gente tem que vir pra cumprir um dos mandamentos que o nosso Deus deixou pra nós, então tamo junto, espero que a gente possa fazer uma festa linda, festa torcida maravilhosa aí. Tá aí a palavra do brabo gordinho, tá no time do R10, né? Mais uma vez, né? Tá cheiroso, hein, pai? É, caralho, lá ele. Tamo junto. Valeu, meu irmão. É importado esse perfume aí do brabo. É importado, é importado, e a galera tá fazendo a festa. E o Toninho, o Toninho entornado, ele gosta da resenha, ali, faz hora que ele conversa com o arbitragem. É, rapaz, vê se o Toninho entornado, vê se ele vai bater um papo daqui a pouco com o Pedro, com a nossa equipe ali no gravado, o pessoal já tá aí, daqui a pouco a gente confirma, daqui a pouco a gente vai confirmar a escalação das duas equipes, sabe que é um jogo de festa, né? Vai anotando aí, Tony. Opa, vou estar aqui já, vê se o Toninho vai bater um papo com a gente, eu particularmente sou fã do Toninho, viu? O Dali e o Ronaldinho já estão ali no centro de campo. Já pra bola rolar, viu? É, vê se o Toninho tornaram, se ele não conseguir bater um papo com a gente agora. Vou tentar, eu acho que ele tá no banco de reservas, ele tá aí caminhando pra cá. Ele não gosta de ficar no banco não, mas o homem é bom, viu? Eu sou fã dele, pode falar pra ele que eu sou fã dele. E eu gosto, eu gosto quando ele leva umas porradinhas, viu? Nas pegadinhas, é rapaz. É o calabreso. Você é fã dele? É, é o calabreso. Eu sou fã dele. E ele tá chegando aí pra falar com o Pedro. Fala Toninho. Beleza, meu parceiro, tá chegando aqui pra conversar com a gente mais uma vez, né Toninho? É meu parceiro Toninho, já encontrei ele em outras edições, já encontrei ele lá em Sampa, lá no Morumbi. E aí, muito feliz de estar aqui em Mato Grosso mais uma vez, aqui no Gigante do Norte. Casa cheia, né? Casa cheia. Essa aí a galera tá com vontade mesmo de assistir futebol igual assiste a gente na praça, é nossa. Então não tem dinheiro que paga o carinho, né, não? E vamos que vamos, velho. Tamo aí pra cima, tô no banco ali já pra descansar porque eu tô velho, mas quando entrar fazer alegria, porque eu gosto de zoar. Então nós vamos levar alegria, vamos levar humor aí pra todo mundo. Chegou mais alguém aqui pra fazer companhia com a gente da SBT, do nosso Silvio Santos, né? De sinope, esse calor de sinope, o que você tá achando aqui? Dá pra jogar tranquila, pra colocar habilidade prática? Olha, eu queria escalar hoje um chuveiro, né, pra ele já vir em pau me refrescando e eu conseguir correr aí. É quente, mas a terra é boa, a cidade é boa. Dá pra jogar, dá pra mostrar um show aí? Tranquilidade total, vamos pra cima e vamos ver o que que acontece. Quantos gols? Nenhum, porque eu já peguei um envelope. Não, já era, tô tranquilo. Toninho, ontem o time do Daly ganha, hoje tem revancha do R10, será? Com certeza, deve ter, né? E eu tava no time dele, né? E hoje tô de novo. Então nós temos que ganhar, né? Vamos pra cima. Na última vez, tinha o apelido de Araguaio, já te deram outro apelido aqui em Mato Grosso? Rapaz, eu tô com tantos bordões novos, mais tantos bordões novos, que depois eu lanço um pra vocês aí, mas eu tenho que guardar esse, porque em breve ele vai espalhar o mundo aí, tá bom? Mas eu posso dar uma palinha, mentira, não vou não, aguardem, tamo junto. Ei, o Tony Souza, o meu narrador que tá lá em cima, lá, mandando um abraço pra você, falou que é seu fã, só que ele gosta que quando você apanha lá nas pegadinhas. E aí, Tony Souza, como é que você tá? Tô bem, prazer em falar. Tá me escutando aí, Então você gosta que o pai apanha, então o pai vai continuar apanhando, beleza? Tamo junto, seu mussarelo. Valeu, 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 Tony Tornado, monstro, participando aqui com a gente também. E a bola vai rolar, daqui a pouco a gente vai confirmar aí os dois times, da rapaziada aí, né, que tá aí, num jogo de festa. Vê quem vai chegando por ali, pra rapaziada, você que tá acompanhando através do nosso canal no YouTube, tudo pronto, arbitragem definida, e a rapaziada já por ali, daqui a pouquinho a gente confirma, as duas equipes, num jogo de festa, daqui a pouco o Pedro vai me ajudar ali, porque é um jogo de festa, a galera tá aí. O Denilson Show tá pelo banco, ou ele tá por ali? Daqui a pouco o Pedro vai me confirmar, essa rapaziada aqui, olha aí, o jogo, rapaz, o gigantão tá lotado hoje, hein, já está aí. Olha o Calabresa, o Calabresa é uma figura, meu amigo, é uma figura, ele e o Neto, ele e o Neto ali, né? É, rapaz, bola já rolando, né, Pedrão? A bola vai rolando pra você, ligado com a gente, no olhar esportivo, nosso canal no YouTube, pra você que tá chegando agora, aquele abraço, seja muito bem-vindo, meus amigos, seja muito bem-vinda, olha só, o time do Ronaldinho joga de branco, e o time do Alessandro joga de vermelho, lá na primeira tentativa, lá pelo outro, lá na bola vai girando, vai com ele, eu olho o cruzamento, o que que é isso, hein? É, rapaz, bateu forte, e quase, quase a bola se perdeu, e tem um narrador espalhado aí, com som de alto-falante aí, mas tudo bem, ali é tiro de retorno, é, rapaz, olha, tem mais um chegando ali, a galera tá chegando, tá valendo tudo ali, Zero a zero, os primeiros movimentos de bola rolando, o primeiro tempo, amigos, o de Alessandro, 45 segundos, olha a bola vai sobrando, vai chegando, vai chutar, bateu, na trave, vai fazer, gol, do time do Odeia Alessandro, no cruzamento, Daniel Carvalho, Daniel Carvalho, rapaz, a bola foi batida, bateu no porte, e ele com aquela categoria, que Deus deu pra ele, ele só teve o trabalho, de colocar no fundo do barabante, Daniel Carvalho, com menos de dois minutos, sai o primeiro zero, meu caro Pedro Lima, tá aí, o time do Daly, já querendo, né, o Menzinho, teve uma descida lá, pelo lado esquerdo, agora o Daniel Carvalho, jogando um pouquinho, mais a frente ali, o primeiro chute, foi na trave, mas voltou no pé dele, né, pé de craque, voltou no pé dele, e ele conseguiu fazer, o primeiro gol, aí do time do Daly, que ganhou ontem, e já abre um a zero, aqui no Gigante do Norte, olha só, vai tocando bola novamente, a equipe do time do Daly Sandro, que venceu ontem, vai vencendo hoje, olha só, trabalha a bola, Léo Moura, Léo Moura sempre em forma, né, e o Amaralzinho, Amaralzinho joga muito, hein, deixa a bola pra Júnior, Júnior penta, sai jogando lá pelo outro lado, tentava achar o espaço, e a bola se perdeu, lá pela lenda, agora tem um detalhe, né, Pedro, a galera não pode forçar muito o passo, não, né, porque senão tem um rapaziada, que não vai chegar não, hein, amigo, olha a chance, olha a chance, olha o goleiro, saiu, deixa a bola mais atrás, tá jogando bola ali, o time do Ronaldinho Gaúcho, quando o Ronaldinho tá só, olha o Amaral, esse aí jogava muito, hein, na época de Palmeiras, deixa a bola no meio pra Léo Moura, Léo Moura trabalha a bola pro Amaral, o Amaral sai passando ali, que divide o gramado, deixa mais atrás, vai tocando bolas, um pro time do Daly Sandro, zero pro time do Ronaldinho Gaúcho, vai tocando bola novamente, a equipe do time do Ronaldinho, a bola vem pra área, passou por todo mundo, lá pelo outro lado, 1x0 pra equipe do time, deixa mais atrás pra Léo Moura, olha o Léo Moura volta ali pelo meio, tenta achar o espaço, pra chutar, não chutou, voltou, tabelou com o Ronaldinho, voltou pro Léo Moura, chega, o setor, o Amaral, chegou ali tentando, com perigo, hein, chegou ali, tudo, tudo resolvido, sai jogando o time do Daly Sandro, 1x0, esse é o jogo da, versus jogo pra, olha aqui quem tá ali, rapaz, chamando a atenção de todo mundo, é o Toninho Calabresa, rapaz, olha o Calabresa tá na área ali, eu acho que é ele, se não for, eu também, Tony, aqui embaixo, tô chamando a atenção do povo aqui, que tá na frente da câmera, olha só, ainda bem que a numeração do time do Daly Sandro é boa, viu, olha, vai tocando bola ali, é ele que trabalha, o time do Daly Sandro tem lá, tem lá o Menzinho, na lateral esquerda, com o cabelo loiro lá, comprido, tem aqui do lado direito aqui, o Gabriel Gubela, que tá pegando na bola aí agora, na zaga, é o Gamarra e o Kleber, né, o Kleber que era lá, lateral esquerdo, aí o Daly Sandro com a bola, aqui movimentando no ataque, o Alex Dias, tem o camisa 22, Tiago Souza, mais ali na frente com a 21, é o Matheus Souza, é da panelinha do Brabo Gordinho, né, eles fazem os vídeos juntos aí na internet. Beleza, olha a bola contra-ataque para a equipe do Daly Sandro, bateu na trave de novo, rapaz, chegou com o Alex Dias, é aquele que vestiu a camisa do Goiás, né, ele mesmo, Alex Dias, que jogou no Vasco da Gama, fazia gol, rapaz, fazia gol, Tony, era Alex Dias, Araújo e Dio, o trio de ataque do Goiás, Hélio dos Anjos, meu amigo, era o técnico em 99, é, rapaz, era time massa, e tinha Álvaro, ei, Oi, Tony, você, vou mandar um recado, você que está em casa, pega a caneta e o papel, porque o Tony Souza está gastando hoje. É, aí, o volante tinha, lateral direito era o Nenê, e Araújo, Dio e Alex Dias, rapaz, era time massa daquele ano, Hélio dos Anjos, era o técnico, olha o Nenzinho, jogou para a área, sai o goleirão ali, para fazer a defesa da equipe do time, do Ronaldinho Gaúcho, e o Amaralzinho, Amaralzinho que trabalhou muito tempo como coveiro, né, essa é uma figura, rapaz, olha a bola, joga de cabeça, erguido o Amaral, hein, olha o goleirão, ele não está lá do outro lado, vai tocando bola a equipe do time, olha o Gordinho, Gordinho, tocou, tocou, o goleiro se perdeu, olha a bola, é, olha aí, Gamarra por ali, afasta o perigo, deixa mais atrás para Kleber, Kleber vai tocando bola, deixa ali para Nezinho, Nezinho domina, para a equipe do time, do De Alessandro, que vence pelo placate, 1x0, olha a bola, vai girando lá pelo outro lado, para o Thiago, vai daí, olha, o goleiro estava esperto, rapaz do céu, estava bom para o goleirão ali, 1x0 para o time do De Alessandro, e vejo a bola mais atrás aqui, deixa para o jogador, que é ele, o Amaralzinho, o Amaralzinho tem pulmão para correr, viu, vai virar ali para quem, para o Juca Bravo, não, vai tocando, pediu impedimento, Juiz, o bandeira não deu, saiu o goleirão para fazer a defesa, detalhe, opa, Tony, o goleiro, do time do Ronaldinho Gaúcho, é o Ninja, o poderoso Ninja, ele é youtuber, jogou basquete também, é amante do basquete, deputado federal, por São Paulo, ele tem um bordão assim, nunca mexa, é problema o Ninja, rapaz, rapaz, olha lá, é estiloso o Ninja, e é bom que ele faz o show dele, faz a graça dele, foi lá no ataque, deu um cruzamento, voltou a tempo de fazer uma defesa, agora rolou ali no gramado, na saída de bola, o Ninja tem muitos vídeos, viu, Tony, também no YouTube, é um cara aí que, fala muitas palavras, de força, de superação, de incentivo, passa muitas visões aí, na internet, eu sempre gosto de assistir, os vídeos aí do Ninja. Muito bem, meu caro Pedro Lima, olha a bola, sombra do meio ali, para ele, Amaral, vir aqui para o jogador, que era o camiseta, número 3 do time, do Ronaldinho, e ali o, olha só, rapaz, meu Deus, é o Gil Canale, eu estava olhando, o Gil Canale, ele tem uma habilidade, agora ali tem experiência, né, Gamar, jogador, rapaz, olha, jogador de Copa do Mundo, pisando no tapete do gigante do Norte, né, que felicidade, olha, vai tocando bola o time ali, do time do De Alessandro, deixa mais atrás, vai tocando bola, sem pressa nenhuma, eu quero ver o time do Ronaldinho, corre, olha ali, é, rapaz, deixa mais atrás, vai tocando bola, e ele, De Alessandro, jogava uma barbaridade, batia a falta como ninguém, com a camisa do Colorado, toca a bola mais atrás, vai tocando bola para a equipe do time do De Alessandro, vem com ele pelo meio, é o De Alessandro, trabalha a bola pelo outro lado, deixa a bola mais atrás para o Thiago, trabalhou, voltou, o Amaralzinho fica só correndo ali pelo meio do campo, quem sabe agora mais um gol para o time do De Alessandro, olha, o Nenzinho jogou para a área, a bola vai passando por aqui, chegou para quem, olha, a bola novamente vai chutar, não chutou, opa, pediu a falta, o árbitro disse que não estava valendo, olha o contra-ataque, chega, a zaga do time do Ronaldinho, para afastar o perigo, o passeio, a bola não sai, deixa mais atrás por ali, olha o Dio, rapaz, o homem ainda tem habilidade, era o Dio ali, meu caro Pedro Lima? Não, ali é o Gabriel Gubela, é o Gabriel, o Gabriel lateral que jogou no São Paulo, se eu não estou equivocado, viu? Exatamente, é o Gabriel que jogou no São Paulo, esse aí jogava muito, hein, Léo Moura, hein, olha a bola, olha a fera, e a maioria jogou no Rio Grande do Sul também, olha o Gordinho, vai entrar na área, quem vai rolar, ah, que cara, que que é isso, Gordinho? Rapaz, o Gordinho deu um tapa com a consciência total, e a bola foi para a linha de fundo, só tiro de retorno, para a equipe do time do De Alessandro, e o detalhe, o time do De Alessandro tem ele, que é argentino, tem o Gamarra, que é Paraguai, é rapaz, está bem representado o futebol argentino, e o futebol paraguai, né Pedro? Está sim, está bem representado, muito, né, dois líderes, dois capitães, tanto o Gamarra, quanto o Dali, o Dali, ele se ele quisesse jogar ainda na Série A, dava, se ele quisesse jogar na Série A, aqui no Cuiabá mesmo, cabe, e ele também manda muito bem, como comentar isso, ele estava comentando, se não estou equivocada, a Copa América recentemente, é, mas o homem, vem tocando bola novamente, a equipe do time do, do time do Júnior ali, que é o Ronaldinho, esse Júnior também jogava muito, hein, esse Júnior, depois eu vou contar a história do Júnior, campeão do mundo, campeão do mundo, olha a bola, vai tocando bola ali, a equipe do time do Ronaldinho, deixa lá para o Gordinho, os caras querem que o Gordinho, pega da bola, mano, Gordinho é bom de bola, rapaz, olha a habilidade dele, olha aí, e o Amaral, deixa a bola para o Amaral, o Amaral toca a bola pelo meio, vai tocando bola, a equipe do time do Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, que tem uma história brilhante, olha o Gordinho, capricha aí Gordinho, joga para a área, passou para o todo mundo, não saiu não, saiu o tiro, o Júnior que, no jogo da Copa do Mundo de 2002, o Roberto Carlos estava suspenso, e o Filipão colocou ele contra a Costa Rica, ele arrebentou com o jogo, e aí segundo o Vampeta, disse que ele queria ser titular, na vaga do Roberto Carlos, olha só, isso em 2002, aí jogava com facilidade, campeão do Mundo com o Brasil, não, mas logo o Vampeta tirou isso da ideia dele, é, e ele foi campeão do Mundo com a Seleção Brasileira, e campeão do Mundo com São Paulo, naquela final de 2005, contra o Liverpool, e o Rogério Senna pegou a foto do Gerra, no último minuto, olha a bola, vem tocando bola para a equipe, olha a fera, tem o Alessandro, deu aquele pique, é, tem o Alessandro, deu o pique, protegeu, tenta achar o espaço, olha ali, o Jucanaglia está por ali, o Júnior chegou por ali, não conseguiu, deixa mais atrás, vai tocando bola, a equipe do time do, o Alessandro jogou para a área, sobrou para quem vai fazer, gol, mas não valeu, não valeu, não valeu, e também não tem o VAR, né Pedro? o VAR é a gente, impedido ali o Matheus Souza, né, estava na banheira, rapaz, e o pessoal do Staff, está tendo trabalho, com os companheiros, aí da vida do campo, hein, é rapaz, olha só, meu amigo, minha amiga, para você que está com a gente, aquele abraço, você conectado, através do nosso canal no YouTube, vai tocando bola, a equipe do time do Ronaldinho Gaúcho, deixa para Júnior, Júnior trabalha ali, pelo grande circo, enregue a cabeça, vira mais atrás, para Amaralzinho, o Amaral pediu aqui para o jogador, que era o Ju Canália, não, vai tocando bola o time do Ronaldinho Gaúcho, e o Amaral está pedindo para, mas ele, não, não é o Gordinho não, achei que ele pedia para o Gordinho passar, olha o cruzamento, a bola vem para baixo para ninguém, e o Ronaldinho está só ali na banheira, né, meu caro Pedro Lima, esperando aquela oportunidade, é o Ju Canália que você falou? É, o Ju Canália quer fazer o dele, joga aqui na ponta esquerda, perto do Ronaldinho, ou ele quer se consargar, dá um passe fenomenal para o Ronaldinho, olha só, vem tocando bola a equipe do time do Alessandro, olha para o no meio, deixa para mais atrás, para o Carvalho, virou aqui pelo outro lado, vai tocando bola a equipe do time do Alessandro, tenta achar o espaço, pelo meio, a bola era para o jogador, que era o Thiago, saiu para tiro de retorno, e o Ninja, mas tem pressa nenhuma, goleirão, é, da equipe, olha lá, deu até um cheirinho no Gandula, é, o Ninja, é, o jogo, o jogo que é o principal objetivo, é, quem está aí tirando foto aí, meu caro Pedro Lima, rapaz, olha aí, vai tirar foto com a rapaziada aí, viu, daqui a pouco o Pedrão vai me confirmar, quem é que está aí, vai tocando bola novamente aqui, olha lá a bola para Gordinho, Gordinho trabalha a bola pelo setor da intermediária, capricha aí Gordinho, olha rapaz, chamou ali o Nenzinho para dançar, vai girando bola para a equipe do time do, do Ronaldinho Gaúcho, e perde pelo placar de 1 a 0, são 13 minutos, e bola rolando aqui no Gigante do Norte, em Sinop, vem para a bola, deixa a bola para o Amaral, Amaral trabalha a bola pelo meio, tenta achar o espaço para a batida, não chutou, Amaral tem pressa nenhuma, tocou para Léo Moura, Léo Moura pede a presença de alguém ali, o Ronaldinho está só no, não, no bico da meia lua por ali, olha, olha só, é o Juca bravo, bola para o Ronaldinho, deixou para o Gordinho, quero ver o Gordinho fazer, minha nossa senhora, rapaz, bateu com força, bateu forte o Gordinho, essa aí merece entrar, né Pedro, essa aí, a bola foi, não foi elegante com o Gordinho dessa vez, né, vai girando bola novamente a equipe do time, olha o nenenzinho ali, portanto, da equipe do time do De Alessandro, vai tocando bola, vai girando, lá pelo outro lado, tenta achar o espaço ali para o time do time do De Alessandro, que é o Dio, olha, vai chutar, daí Garotinho não chutou, voltou mais atrás para ele, Daniel Carvalho, vai achar o espaço ali para a batida, não bate, volta pelo setor da intermediária, vai vencendo pelo placar de 1 a 0, a equipe do time do De Alessandro, olha De Alessandro, vai dominando, olha meu amigo, goleirão ninja ali, deu um tapa de bom de gato, e o De Alessandro, é rapaz, ele bateu com a categoria que só ele sabe, né Pedro? Chegou nele, né, ali o Alex Dias tentou trabalhar a bola, o Alex Dias tentou trabalhar a bola ali, conseguiu o passe para o De Alessandro, e aí a finalização, o ninja conseguiu uma ótima defesa. Se fosse naquela época antiga, já saiu na manchete do jornal do dia seguinte, olha a bola, quem trabalha ali o camiseta número 4, da equipe do time do De Alessandro, voltou lá para o Nenzinho, Nenzinho vai jogar a bola para a área, olha só rapaz, chegou com perigo, é rapaz, chegou com perigo ali, o time do De Alessandro, 1 a 0, o Ronaldinho não pegou na bola ainda, né Pedro? É, o Ronaldinho está só fazendo o volume ali, por enquanto, no meio de campo, mas na hora que ele pegar também, você já sabe, vem magia, e só não teve o empate, porque o brabo gordinho, está insistindo, está teimando, como diria o Negrete, está teimando, em acertar a trave, o brabo gordinho, mandar um abraço aqui para o Negrete, que estava ontem na Arena Pantanal, é parceiro dos caras aí, com certeza está assistindo, e a galera também lá do jogo aberto, ontem o Denilson Show, deu sua palinha lá na arena, o João Pedro Sgarbi também, conversou com a gente lá na CBN Crabá, olha o R10 aí, olha a bola para ele, era para o R10, chegou ali o Nenenzinho, para afastar o perigo, olha só, 1 a 0 para o time do De Alessandro, é rapaz, afastando o perigo, olha só, tenta ligar o contra-ataque agora, quem chegou ali para afastar o perigo, não, opa, caiu, pediu a falta, teve falta, Pedro, só tiro de arremesso lateral, só arremesso lateral, olha aí, parece que, é, ele pegou a falta, falta, olha rapaz, isso aí eu fico, eu fico olhando assim, o, o torcedor, a garotada, como é fã do Ronaldinho Gaúcho, viu, porque durante a semana, Pedro, até acompanhei algum noticiário, e a garotada sempre falando, nas matérias que circulavam aqui em Sinop, que, o objetivo era ver o Ronaldinho Gaúcho em campo, e olha, Montes está tendo essa oportunidade, pertinho, pisando no tapete verde do gigantão, vai tocando bola a equipe do time, do time do Ronaldinho, deixa a bola aqui pelo outro lado, olha ali, era o Juca bravo ali, é para o Gordinho não, vai chutar, não chutou, voltou novamente, olha só, rapaz, e o goleirão ali, só me confirma o goleiro ali, Pedro, já confirmo para você aqui, olha aí, o Kleber, rapaz, Kleber que jogou no Inter, e jogou no Corinthians, deixa a bola mais atrás aqui, deixa a bola para o jogador, que era ele, Daniel Carvalho, olha só, tocando bola contra ataque, agora da equipe do time, do Alessandro, vai para trás, vai girando, vai, olha só, habilidade, não chutou, opa, eu acho que pegou na mão do Amaral, mas o hábito disse que não ouve o toque, vai tocando bola novamente ali, o Amaralzinho para a equipe do time do Ronaldinho Gaúcho, Amaral Tomina, bate no terreno, vai conduzindo bola pelo Sertor da M intermediária, lançamento, ô rapaz, ficou brabo ali, meu caro Pedro Lima, mas estava na banheira, e a temperatura não está para a banheira, porque está quase 40 graus aqui no Gigantão hoje, só se for banheira gelada, banheira fria, aquela de gelo, para fazer a imersão, olha só, o Alessandro trabalha a bola, deixa mais atrás aqui, esse aqui é o Daniel Carvalho, Alex Dias, Alex Dias, perdão, olha o Daniel, o Gabriel, porque a numeração lá não me ajudou, já está bem complicado, mas é o Gabriel, o Gabriel trabalha a bola, vai girando lá pelo outro lado, voltou ali para trás, vai girar, vai chutar, não chutou, olha ele, Alex Dias, deixa eu ver se ele está, olha só rapaz, gol, 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 Alex Dias, para a equipe do time do De Alessandro, no jogo do futebol solidário, com aquela categoria de sempre, com aquela categoria, e só ele tem, Alex Dias, é rapaz, ele com esse gol aí, ele deixou duas torcidas, com saudade, meu caro Pedro Lima, a do time esmeraldino do Goiás, e a do São Paulo, que ele vestiu a camisa também, com certeza, e aí deu aquele cortinho, básico do Alex Dias, zagueirão achou que ele ia chutar para o gol, deu o facão, e o biquinho, Alá Romário, fazendo 2x0 Tony, 2x0, é, está diferente de ontem, ontem foi, vira, vira, virou, vários gols na Arena Pantanal, hoje a galera está um pouquinho mais econômica, Ronaldinho tem que reagir, e olha pessoal, vem tocando, olha, para fora, o Pedro agora me confirma, só um detalhe, essa rapaziada, foi de voo, ou pegou a nossa querida BR-163? Ah, veio de asa dura, né, por cima, né, ah tá, porque meu amigo, se viu, eu vim pela BR, é 500km, né, e vou voltar amanhã, se Deus quiser, é mais 500, Deus abençoe, e essa fera joga muito, hein, olha o Amaralzinho, está valendo, foi nada, foi nada, 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 olha o Amaralzinho, vai chutar Amaral, vai chutar Amaral, não chuta Amaral, ele está caçando o Ronaldinho, é um gordinho, né, olha, Léo Moura, Léo Moura jogou pelo Vasco da Gama, jogou no Flamengo, tem história brilhante, passou pelo futebol, estava jogando futebol de sete no estado do Piauí, recentemente o Léo Moura, passou por lá também, deixa a bola ali pelo setor da intermediária, Alessandre, isso aí é fera, mais atrás, Nezinho, Daniel Carvalho, vai tocando bola, deixa a bola para a equipe do time do Delessandro, que vence pelo placar de 1 a 2 a 0, com 20 minutos da etapa inicial, vira a bola aqui para ele, Alex Dias, deixa mais atrás ali para Gabriel, Gabriel toca a bola, 2 a 0, Ronaldinho está só esperando a oportunidade, ele e o Gordinho, o Gordinho já colocou o Anatrape, deixa a bola mais atrás, olha Gabriel, vai deixando mais atrás para Delessandro, vai o Deale, ele que a Rainata Funk é fã dele, olha só, mais atrás, Daniel Carvalho, sem jogar uma barbaridade, com a camisa colorada, vai tocando bola, olha só, agora tenta achar o contra-ataque, o time do Ronaldinho, pediu bola, Ronaldinho, pediu bola, Ronaldinho, já deixa a bola mais atrás ali, para o jogador que era o Léo Moura, vem para Ronaldinho novamente, vai chutado aí, Ronaldinho, com aquela, olha a bola para o time do time, ah, perdeu o gol, se machucou, se machucou, é rapaz, simulação, é, aí não pode errar né, quem não faz leva, o time do Ronaldinho, já perdeu ali uns três gols, o brabo gordinho, o Ju Canalha também, que saiu lá, virou fotógrafo né, é, ele foi lá e tomou a cadeira do repórter, do repórter lá né, e entrou aqui no lugar dele, o camisa oito, Lucas Tilt, Lucas Tite, é rapaz, Lucas Tite, Tilt, 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 isso, olha só, deixa a bola mais atrás da equipe do time, olha o Júnior, Júnior Penta por ali, Júnior está com habilidade ainda aí, mas olha, o pulmão desse time do Ronaldinho é ele, Amaralzinho rapaz, olha só, Amaral com aquela habilidade, só fez um gol na carreira, e o Galvão Buena errou ainda, vai chutado aí Amaral, vai voltar para ele hein, você lembra né Pedro, quando o Amaral fez o gol naquele jogo, e o Galvão achando que era o Paulo Zidório, narrou Paulo Zidório naquela época viu, é, contra o Vitória se eu não estou equivocado, é, vai tocando bola novamente a equipe do time do Dela, Sandro que vence Nenezinho, vai por ali, é rapaz, olha o contra-ataque para a equipe do, olha o time contra-ataque do time do Adalessandro, vai chutar daí, não chutou, vai pedir a presença dele aqui, Alex Dias, olha por ali, voltou, tenta achar o espaço, volta para o Gabriel, Gabriel tenta achar o espaço, girou o piloto lá na bola, volta para o Júnior Penta, olha o Júnior, deixa para Amaral, entrou na caixa aí, entrou na caixa, pode levar a caixa, vai tocando bola, deixa a bola no meio, vai tocando bola novamente a equipe do time do Ronaldinho Gaúcho, que perde pelo placar, de 2 a 0 no jogo do futebol solidário, aqui no estádio gigante do Norte, em Sinop, deixa a bola mais atrás, vai tocando bola ali a equipe do time do Léo Moura, Ronaldinho Gaúcho está só na expectativa, esperando uma oportunidade, deixa a bola para o jogador que é o Léo Moura, volta mais atrás ali, toca a bola a equipe do time do Ronaldinho Gaúcho, que perde por 2 a 0, pede a presença de Amaral pelo grande círculo, era para o Amaral, o Amaral faltou perna, quero ver a rapaziada no segundo tempo, vai cansar, deixa aqui para o Alex Dias, volta mais atrás ali, deixa para o jogador, aí tem experiência, jogar uma Copa do Mundo e não fazer uma falta, meu amigo, em 98, e se não tem aquela tal do gol de ouro, a morte súbita lá, quem sabe o Paraguai tinha chegado mais longe naquela Copa de 98, deixa a bola para ele, olha o Alex Dias com aquela habilidade, Alex Dias domina, tenta achar o espaço, volta mais atrás, o Thiagão deixou ali para ele, quem sabe agora, vai chutar daí, rapaz, o Ninja, foi só para pular mesmo, não é meu caro Pedro Lima? Só para acompanhar, essa finalização do Matheus Souza, o Matheus Souza que fez um golzinho ontem, está ensaiando ali, já a segunda finalização dele, ele é parceiro do Bravo Gordinho, mas estão como adversários hoje dentro de campo. E o Bravo Gordinho já perdeu aquela chance de ouro, mas o Amaral está procurando ele, eu estou sentindo, olha aí, no velhos tempos aqui, pelo lado esquerdo, o Amaral deixou ali para o jogador, que era o camiseta número 8 da equipe do time do Ronaldinho, olha, rapaz, olha o Clebão ali, é rapaz, o Cleb só no caqueado, deixa mais atrás para o jogador, que era o Delessandro, trabalha pelo outro lado, eu acho que o Ronaldinho está só esperando a oportunidade ali, Nenzinho lá pelo outro lado, trabalha a bola para a equipe do time, do Amigos de Delessandro, é rapaz, o homem que tem história no entre, olha a bola, vem tocando, vai tocando bola, vai pedir aqui o Alex Dias, olha a bola, está em forma ainda o Alex Dias, recebeu, entrou na ar, vai chutar, daí Alex, não chutou, cruzou, a bola sobra pelo meio, chega ali, tentava chegar o Amaral por ali, não conseguiu afastar, vai marcar falta, hein Juizão, não, está valendo tudo, domina a bola pelo setor, e vai mexer aí, né meu caro Pedro, tem um aí que já se aquecendo aí, viu, é rapaz, eu não sei quem é que está se aquecendo aí, mas está pronto para entrar, viu, olha a bola, olha, quase que o Ninja entregava a rapadura ali, meu amigo, olha, 2 a 0 para o time do Amigos do Ronaldo, olha só Pedro, e o Gordinho agora mudou de lado, ele está aqui para o lado esquerdo agora, olha o Júnior, está jogando aqui agora na ponta esquerda, olha aí o Júnior, essa aí tinha habilidade, queria tomar a vaga do Roberto Carlos, segundo o Vampeta, segundo o Vampeta, deixa a bola para o Léo Moura, olha aí o Gordinho, se consagra Gordinho, meu Deus, foi muito forte o passe do Léo Moura, é rapaz, chegou forte o Léo Moura ali, hein, bora a bola ali para o jogador, que era o Gabriel, tentava chegar por ali, está valendo, está parado, ouve a falta, quem vai, quem vai entrar aí, meu caro Pedro Lima, está mexendo ali a rapaziada do time do Ronaldinho, viu, acho que vai sobrar para o Gorotinho, que vai sair daqui a pouquinho, já já vai entrar, eu falo para o senhor, muito bem, vai tocando a bola ali, Amaral, Amaral, pega por ali, Amaralzinho, olha, tem um tiga ali no Nezinho, é, o Nezinho está na marcação, Amaral pisa para lá, pisa para cá, deixa mais atrás, ele voltou para o Léo Moura, volta mais atrás, deixa para o jogador, portanto, do Amaral, da equipe do time do, é, do Ronaldinho Gaúcho, foi o Amaral novamente ali, tentou chegar, vai, vai cruzar não, vai chutar, vai chutar daí, olha, é, rapaz, quase, quase, o time do Ronaldinho, que vai perdendo pelo placar de um, dois a zero, você ligado conosco, conectado através do nosso site, abraço para todo o Timárcio, toda a produção do Olhar Esportivo, olha assim, tocando bola, deixa mais Alex Dias, olha o, não é o, Ju Canália por ali, tentava, é, rapaz, já voltou, né, vamos lá, vamos lá, eu quero ver o Toninho tornado, daqui a pouquinho, viu, olha só, vai tocando bola, deixa a bola ali, mais no meio, é, vai tocando, olha rapaz, essa habilidade ali, esse aí é o Lucaneta, Lucaneta, olha o Gabriel, é, Gabriel, o Gabriel também passou pelo Fluminense, eu não estou equivocado, jogou, jogou, é rapaz, na memória não está falhando muito não, viu, deixa a bola mais, olha, ah, o Ninja, o Ninja está bem ali, e ele se mandou para o ataque, rapaz, eu acho, vai embora, e a galera vai junto com ele, vai tocando bola novamente, a equipe do time do Ronaldinho Gaúcho, eu quero ver ele voltar agora, viu, eu quero ver ele voltar, rapaz, ele está bem fisicamente, viu, olha o Daniel Carvalho ali, com a sua habilidade ali pelo meio, deixou mais atrás, ah, perdeu o domínio, só o Brota ali pelo meio, joga o Jucanalha novamente, recomeça toda a equipe do time do Ronaldinho Gaúcho, voltou no meio para o Léo Moura, deixa para o Amaralzinho ali pelo meio, o Amaral vai tocando bola, o Amaral vai pedir, a presença de quem, Amaral, Ronaldinho Gaúcho, bate na bola, vem pelo meio, Ronaldinho voltou para ele novamente, mais atrás, é, rapaz, Léo Moura, vai pedir ali, olha o Jucanalha, deixa mais, vai chutar daí Juca, não, não acredito, Ronaldinho Gaúcho, olha só, voltou no meio para o Amaral, será só o Amaral vai fazer o segundo gol dele na carreira? Olha ali, voltou para trás, gol, gol, Edilson, Edilson, rapaz, olha o foguete, lembrou os tempos de lateral mesmo, rapaz, o Edilson bateu lá em cima, olha a habilidade do Amaral, toma, faz Edilson, faz, se consiga Edilson, no Gigante do Norte em Sinop, Edilson, e ele bateu forte, em diminuir, você vai conferindo no replay, rapaz, o Edilson jogou, na época ele era jogador para o futebol profissional, ele era lateral, e aí ele, pegou bem, né meu caro Pedro Lima? Tá aí, tá vindo aqui ele, o Edilson, golaço, hein, que pancada, golaço aí do Edilson, Edilson passou, se eu não estou equivocado, o Edilson, aquele mesmo do Grêmio, que jogou com o Grêmio, que foi campeão com o Grêmio, é rapaz, o Edilson, ele mesmo, Edilson, ontem ele ficou só ali na defesa, tocando, agora foi na linha de fundo, que torpedo, hein, que pancada, lembrou o tempo de Grêmio, né, é isso mesmo, lembrou o tempo do Grêmio, que ele batia forte, e muito bem na bola, dois pro time do, amigos do, de Alessandro, um pro time dos amigos do Ronaldinho, olha a bola, vai deixando por ali, vai só passeando, no tapete verde do Gigante do Norte, pra você que tá acompanhando o nosso canal no YouTube, Gigante do Norte, olha aí, é rapaz, olha o Nesinho, bateu, vai sobrar, vai sobrar, Nesinho, olha só, paz no céu, hein, o Gabriel chegou ali, ó, e Nesinho vai pra bola, hein, Nesinho falou, deixa comigo, dá o Nesinho pra bola, hein, olha só, rapaz, o Nesinho que jogou futebol profissional, viu, tentou passar pelo Corinthians, olha só, vem tocando bola pra Gabriel, Gabriel vai tocando bola pelo setor intermediário, deixa a bola mais ou menos, e Alessandro, fez o corta-luz, olha, gol, gol, do, amigos, ele é, Daniel Carvalho, segundo dele, segundo dele, não esqueceu como que bate na bola, né, Tony, rapaz, eu vi muitos gols deles com a camisa do Intem, camisa do Palmeiras, fora da área, jogava muito, era um 10, clássico, né, tá difícil ali pro Amaral, né, o time, o time do Dali, tem o Dali, o Dani Carvalho, o Gabriel Gubela, que tá voando, né, bem fisicamente, o Alex Dias tá querendo hoje também, estranho, né, o Alex Dias sempre, dá um miguezinho, tá querendo, né, tá querendo, olha o Ronaldinho, vai lá meu garoto, olha aí, ó, deixou mais atrás pro Léo Moura, vai chutar aí, Ronaldinho, vai chutar, pra Léo Moura, não tá não, tá não, vai fazer, gol, do amigos, do Ronaldinho, Léo Moura, rapaz, olha a habilidade, olha no replay, ó, você tá vendo aí, olha no replay, habilidade, Ronaldinho Gaúcho, lembrou o tempo que ele tabelava com o Rivaldo, meu amigo, e deixou na cara o Ronaldo, mas aí é o Léo Moura, toma, faz Léo Moura, se consagra no gramado do Gigantão, é, 3x2, meu caro Pedro Lima, 3x2 é o jogo, eu vou aproveitar pra chamar o David aqui, pra, porque eu tô com uma companhia aqui embaixo, o Tony, quero conversar com o Alessandro da Tubarão, que é um dos apoiadores desse evento, desde o início, né Alessandro, lá no CPA, e hoje estamos aqui no Gigante do Norte, casa cheia, né, lotado, já tivemos o evento ontem na Arena Pantanal, é, um evento muito bom, ontem em Cuiabá, e hoje pela primeira vez aqui, na capital do Nortão, em Sinop, né, casa cheia, muita gente, e a presença do Ronaldinho aí em campo, do Alessandro, como que, é pro senhor, né, hoje em dia, ver a evolução desse evento, e alcançando também lugares que eu, eu, por exemplo, nem imaginava, né, vim aqui pra Sinop com amigos pela solidariedade, seja bem-vindo ao Olhar Esportivo. Boa noite, boa noite Pedro, boa noite a todos, alegria muito grande de estar aqui, com todos vocês, né, eu costumo dizer o seguinte, que ninguém faz nada sozinho, e tudo que é grande, hoje um dia foi pequeno, então um dia você fez parte dessa história, lá na primeira edição, e hoje nós estamos aqui, quando foi em Cuiabá, a décima terceira edição, então juntos somos mais fortes, no propósito de servir, de levar o alimento à mesa de dezenas, centenas de famílias, e é com esse propósito, de solidariedade, de amor ao próximo, de entretenimento, de lazer, de promoção, olha quantas famílias estão aqui, são mais de 10 mil pessoas, hoje aqui na capital do Nortão, e eu quero agradecer aí, a toda a prefeitura, a todo o corpo da prefeitura de Sinop, quero agradecer a todos os empresários, que acreditaram no projeto, a MRX, que teve a frente aí, liderando aqui, sendo interlocutor, com o Mário, com as empresas do setor aqui, com toda a infraestrutura, que foi disponibilizada, para a gente poder trazer, e mostrar com muita credibilidade, ao povo Sinopense, que é possível a gente trazer eventos, desse nível, dessa envergadura, qualidade, como está sendo feito aí, com total segurança, e com respeito ao torcedor, que vem ver, esse espetáculo aqui, dos ex-atletas, que fizeram história, e fazem até hoje, os grandes ídolos. E para quem não conhece o Alessandro, rapidinho aqui, Alessandro, ele, vai chover, né, no futebol amador, em Cuiabá, em Mato Grosso, muitos uniformes aí, para várias equipes, como que está Tubarão, Alessandro, está voando? Então, cara, Tubarão, no período que nós nos tornamos, indústria do setor, há 14 anos atrás, Tubarão tem 25 anos, está fazendo terça-feira, a gente começou na publicidade, na publicação usual, lá em 99, né, depois, o tubarão esporte em 2006, quando nos tornamos indústria, nesses 14 anos, o tubarão cresceu 30 vezes mais, estamos falando aí de quase 30 mil clientes, no Brasil todo, né, a gente atendendo, vestindo todo o time de futebol profissional, do estado de Mato Grosso, exceto o Luverdense, que nós nunca vestimos, inclusive o Sinop, já fez parte da nossa, nós fazemos parte da história do Sinop, do Futebol Clube, e é com muita alegria, a gente está aí na Varza, aos cofins da terra, fomentando o futebol amador, gerando emprego, gerando renda, oportunizando, patrocinando, e levando o lazer e entretenimento, a toda a Varza, a toda essa massa, que ama o futebol amador. Obrigado, Alessandro, parabéns. Obrigado, Deus abençoe a todos, uma linda festa. Está aí, Tony, Alessandro Tubarão, que é um dos responsáveis, né, por todo esse evento aqui em Sinop, e por onde o Amigos Pela Solidariedade passa. E quando termina a primeira etapa, de dois, três para os amigos, rapaz, enquanto você entrevistava aí, ó, o nosso companheiro, o Ronaldinho bateu uma bola, mano, com a maestria, maestria, ela bateu. E a mesa de corte, funcionou? Rapaz do céu, vou falar um negócio para você, viu, sensacional. Ei, e eu estou vestido aqui, Ei, só rapidinho, Tony, quando eu estiver falando com alguém aqui, e tiver algum lance, que for importante, vocês podem cortar aí, que não tem problema não. É, e olha, por coincidência, hoje eu estou com a camisa do Flamengo, da Escola Flamengo de Sinop, que é, logomarca da Tubarão, viu, está aqui, camisa aqui, Tubarão Esportes, né, rapaz? E agora vai mudando de lado, aí rapaziada, são 35 minutos, o Paquetá está por ali, rapaz, eu estou louco para ver o Paquetá em campo, hein, é, rapaz, doido para ver o Paquetá, vamos ver quem vai bater aquele papo, e vai correndo mais um ali, e o, o segurança estão tendo trabalho, porque a garotada, está chegando do lado do Ronaldinho Gaúcho, meu amigo, olha o Neto passando aí, olha o Neto, tem mais alguém chegando ali, rapaz, olha, vou falar, a garotada tribou bem o segurança lá, rapaz, foi lá pegar o autófilo do Ronaldinho Gaúcho, hein, é, tem que sempre, estar de olho nessa garotada, a garotada é lisa, né, é, e aí a galera está acelerando, né, já para começar o segundo tempo, e para a gente fazer essa festa, quem está chegando aqui comigo, é o Alex Dias, Tony, jogou muito no Goiás, junto com Araújo e Dio, e Josué, rapaz, e está querendo hoje, Alex, deu os piques ali, jogando bastante aí, um jogo solidário, mas dentro de campo, o time do D'Alessan está querendo vencer de novo, seja bem-vindo aqui ao Olhar Esportivo, aqui em Sinop, em Mato Grosso. Obrigado Sinop, obrigado a vocês que vêm cobrir esse grande evento, é importante a gente dar um piquezinho para dar uma suave, para depois tomar um Danone, mas é um jogo de festa, o público é que ganha, vocês que vêm cobrir esse grande evento, e a gente revê vários amigos. Alex, você já esteve aqui por Mato Grosso, muitas vezes, com a galera do futebol, lá de Cuiabá, te conhece muito bem, já esteve aqui em Sinop, ou é a primeira vez? Primeira vez em Sinop. Primeira vez em Sinop, esse calor, é uma galera toda aí, quase 10 mil pessoas, aqui no Gigante do Norte, para ver vocês jogarem, em prol de uma causa beneficente, tanto para o Rio Grande do Sul, como para muitas famílias aqui do estado. Com certeza, acho que a ajuda é grande, eu acho que nem um campeonato estadual, tem tanta gente como esse. A gente estava lembrando aqui, eu e o Tony, nosso narrador, que as finais do estadual, que tiveram aqui em Sinop, não tinha tanta gente, mas hoje, para ver craques ali, com certeza, a galera está aparecendo em massa. É verdade, valeu Sinop, valeu galera que compareceram. Está aí, Alex Dias, vai voltar para o jogo, Tony. Rapaz, o homem quer jogo, rapaz. E a galera acelerou, e o homem... Voltando para a segunda etapa, olha o Gamarra ali, com aquela habilidade de sempre, deixa a bola mais atrás ali, para o jogador, que era ele, para o Thiago. O Thiago vai tocando bola, só para você, aqui no nosso canal no YouTube, do Olhar Esportivo. Aquele abraço. Rapaz, vai tocando bola, tem jogador caído. Vai ser feito o atendimento, a garotada, eu acho que aquele garotinho lá, ele ganhou o autógrafo da camisa, na camisa que ele estava lá, do Ronaldinho Gaúcho. Quem machucou ali, eu acho que foi o Daniel, o Gabriel, né? É o Gabriel Gubela. É o Gabriel. Isso, o Gabriel Gubela sentiu ali a lombar, né? E o tapete não está tão bem assim, Está meio, um pouquinho duro o gramado. Olha o Nenzinho, deixa o Alessandro, trabalha a bola pelo meio, na linha que divide o gramado, grande círculo. Pense, jogador pensante, mas pensou errado, deixa mais atrás para Edilson. Edilson trabalha para Amaral, Amaral vai tocando bola. É, Ronaldinho, olha lá, deixou para o Gordinho, Gordinho, deixa para Ronaldinho, volta mais atrás para Edilson. Esse aí bate bem na bola, vai daí Edilson? Não, deixou para Léo Moura, Léo Moura pediu a presença do Júnior, o Júnior Penta, deixou para Léo Moura, Léo Moura, Léo Moura vai cruzar, Léo Moura lembrar os tempos de Flamengo, não foi bem a bola, bateu na zaga, olha o Nenzinho ali, aí o Júnior, daí Júnior, não, deixou para trás, olha o Juca bravo, deixou para Júnior, Júnior Penta, vai daí Júnior, Júnior também que bate bem na bola, isso aí, Edilson, trabalha a bola, Ronaldinho, Gordinho, Amaral, o chute do Amaral, põe para fora, olha o pique do Júnior, olha o pique do Júnior, ele é o Nenzinho ali, marcação pressão, lembrou os tempos de Bahia também, de vitória, deixa a bola mais atrás, a equipe do time do Amigos do De Alessandro, que vence por 3 a 2, no estádio Gigantão, é o palco dessa festa, um jogo importante, um jogo que, realmente, o resultado é o que menos importa, olha o De Alessandro, meu amigo, olha, contra-ataque agora ali, para a equipe, vai deixar, Alessandro, voltou, voltou, olha aí, deixou para nem, olha o Thiago, vai parcelou, o gol para a área, ah, tentava chegar, olha o De Alessandro, trabalha a bola, tenta achar o espaço, Daniel Carvalho, isso aí jogava muito, hein, e o Gabriel, ah, garoto, vai, aí Gabriel não, voltou mais atrás, tenta achar o espaço, Gabriel, vai na linha de fundo, olha o Ninja, vai rolar para trás, não saiu não, olha o Amaral, ei, Amaral, o povo gosta disso, né, o povo gosta do Amaral, olha o Júnior, deu uma bike ali, o Amaral, para fazer o corte da defesa, rapaz, você imagina a festa, que esse Amaralzinho, fez na cidade de Peixoto, uma cidade que está a 200 km, de Sinop, viu, olha a bola, deixa a bola, Edilson, Ronaldinho, vai daí, vai daí, Ronaldinho, não vai chutar, não vai chutar, olha, toma Edilson, vai, se consagra mais uma vez, não, voltou, Ronaldinho, aqui para trás, Léo Moura, olha o Léo, olha o Nenzinho, rapaz, você viu o Nenzinho ali, ele é bom de bola, não, e o Nenzinho, tentou ser jogador profissional, passou pelas categorias de base, se eu não estou equivocado, do Corinthians, se eu não estou equivocado, deixa a bola mais atrás, foi de um clube do interior de São Paulo, deixa a bola para Júnior, Júnior Penta, e você jogava muito, é Júnior, deixa para ele, volta mais atrás, ali para o Juca Brava, olha só, que habilidade, facilidade que tem com a bola, não era para o Gordinho, a bola não foi para ele, Gordinho já, a trave não está muito sendo uma amiga do Gordinho não, porque ele já colocou duas na trave, naquele gol ali, é, no gol que defendeu o Rogério Senna, lá nos anos 90, deixa a bola para a equipe do time do amigo do Alessandro, vai tocando bola, Alex, deixa mais atrás, toca a bola, Thiago, volta aqui, olha só, vai tocando bola a equipe do amigo do Alessandro, quem vai chegar ali, quem vai bater daí, não, rapaz, toca a bola, oi, Lucaneta, é o Lucaneta, né, é que a numeração não me ajudou, olha o Nenzinho, ah, garoto, Nenzinho, olha, estiloso, hein, e aí Nenzinho, vai chutar ou não Nenzinho? Vai entrar com bola e tudo, quer ver? Falei? Rapaz, deixou para trás, e o Amaral, agora tem um detalhe, o Amaral não cansa, rapaz, na dele ali de sempre, né, de volantão, fazendo a cobertura, roubando bolas, e surge um contra-ataque, e olha o contra-ataque, bolando para Edilson, Edilson dormindo a bola para a equipe, trabalha a bola para a equipe, no time do Amigos, o de Alessandro, vai lá Edilson, pediu a presença de alguém, deixa mais atrás, olha só, vai ali, deixou para Léo Moura, Léo Moura volta para o Edilson, não tentava chegar, o gordinho não chegou na bola, deixa a bola mais atrás, trabalha a bola novamente, a equipe de Amigos, o de Alessandro, gigantão lotado, gigantão, o torcedor compareceu em massa, torcedor compareceu em pra, nesta grande festa, de Alessandro, deixa mais atrás, trabalha a bola novamente, pelo setor da intermediária, vai tocando bola, a equipe do time de Amigos, o do Alessandro, que vence por 3 a 2, eu acho que esse jogo, vai terminar empate, deixa a bola, já eu confio, tem alguém contigo aí, o Nezinho que está por aí, passou o batido, o Nezinho não quis falar, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco a gente vai bater um papo, com essa rapaziada, e a pessoa vai atrás do Nezinho ali, viu, olha o Daniel Carvalho, deixando o gramado aí, Daniel Carvalho, esse aí é quem? É o Paquetá, é o Paquetá, se eu não estou equivocado, é o sósia, é o sósia do Paquetá, é rapaz, isso mesmo Tony, entrou ali o sósia do Paquetá, aqui no lugar do Daniel Carvalho, que moral do sósia do Paquetá, entrar no lugar do Daniel Carvalho, que fez dois gols, na partida aí, vai vencendo, momentaneamente, o time do D'Alessandro, e aí Daniel, ontem na Arena Pantanal, em Cuiabá, aquele calorão, muita gente, hoje Cajacê, aqui no Gigante do Norte, muito bom essa festa solidária. Muito legal, a gente acaba ajudando bastante gente, ontem eu tive o privilégio, sair e entrar o Arrascaeta, hoje entrou o Paquetá, então, para nós o que importa é a diversão, acho que o resultado é de menos, o importante é as pessoas que compareceram, que ajudaram, que depois possam voltar para as suas casas felizes, do que viram, da brincadeira, da diversão, que é isso aí que a gente leva para casa. Daniel, nós do Olhar Esportivo agradecemos a sua presença aqui em Mato Grosso, é a primeira vez no evento, né? No evento, sim, mas eu já vi em 99 jogar pela categoria de base do Inter, aqui em Cuiabá, no estado, né? E aí faz muitos anos, mas para jogar, me divertindo assim, na edição, é a primeira, já estamos na décima terceira, espero estar nas próximas aí. Na época em 99 você vivia no frio lá no Rio Grande do Sul, veio para cá, sentiu muito, ou agora está do mesmo jeito? Não, bastante, e hoje eu vivo no Sul ainda, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, nasci em Pelotes, moro em Pelotes, e aí ontem sim, tive até, acho que febre, bastante dificuldade, por causa da mudança de temperatura, no Sul está bastante frio, mas faz parte, depois a gente vem, se diverte, brinca e passa tudo. Daniel, só para a gente finalizar, o evento Amigos pela Solidariedade já está na sua décima terceira edição, ajuda muitas instituições e pessoas aqui de Mato Grosso, mas dessa vez uma causa nobre para ajudar as pessoas também do Rio Grande do Sul, onde vocês têm grandes histórias, você e outros jogadores que estão aqui em campo, ainda precisa muito desse apoio? Precisa e sempre é bom, né? Sempre é bom ajudar o próximo, é importante ter esse tipo de evento, porque com certeza a gente acaba ajudando bastante gente, então a gente fica feliz, e teve ontem em Cuiabá, hoje aqui em Sinop, isso aí é muito gratificante, a gente vai para casa, e eu mesmo, tenho meus três filhos, dois praticamente bebê, um de dois anos, e uma de quatro meses, e eu acabei largando eles, deixando eles para vir para cá prestigiar e jogar, então a gente sabe que é uma causa muito nobre, é muito bacana, e a gente fica com o coração cheio de orgulho. O Pedro, pode ter certeza que a sua presença faz muita diferença, fala Tony. Pergunta para ele aí, quem é a torcida que mais tem saudade dele, a do Palmeiras ou a do Inter? O Tony está perguntando, qual a torcida que sente mais saudade do Daniel Carvalho? Eu acho que a do CSK, acho que lá na Rússia foi o meu melhor momento, acho que eu conquistei tudo, mas lá do CSK com certeza deve sentir mais saudade, mas aqui no Brasil sem dúvida nenhuma, o Inter eu acho que é a torcida que tem mais carinho, pelo que eu fiz lá. Aqui é o Colorado, obrigado Daniel, satisfação. Ele fez história lá também, junto com o futebol russo. Olha, tem mais alguém por aí, tem uma galera para entrar aí, o Neto já aqueceu, já cansou, já aqueceu de novo. Tony, aqui no Brasil a pressão para jogar é grande, até o Daniel citou o CSKA, porque lá quando eles pegam para ídolo, eles reverenciam o mesmo, e aí a gratidão do Daniel aí, do time que ele jogou no exterior. É, porque hoje se você pegar, são poucos que são ídolos no futebol brasileiro. um, tá aí com a camisa do Internacional, é o Delessandro, né? Uma história brilhante, Ronaldinho com a do Grêmio, enfim, com a torcida do Atlético também, referencia muito o Ronaldinho Gaúcho pela conquista da Libertadores. Enfim, olha ali a fera, a fera, olha a habilidade dele. é o Toninho tornado, mas era para o Thiago ali, estava impedido. Impedimento. É, impedimento, vai tocando bola, deixa a bola para Júnior. Júnior, Júnior toca a bola para a equipe do time do Amigos do Ronaldinho, que perde por 3 a 2, aqui no Gigantão, o palco dessa festa maravilhosa, uma festa espetacular. Olha só o Juca bravo ali, rapaz, tá ali, ah, aí habilidade, ali habilidade total, hein, gente, ali habilidade fantástica. Olha o cruzamento, para quem? Era para o Léo Moura, rapaz. Olha o de Alessandro, não, ali era o Thiago. Olha o Gabrielzinho, Kleber, Kleber trabalha a bola pelo setor da intermediária, deixa a bola mais atrás, vai tocando bola a equipe do time do Amigos do Alessandro. Ali agora é o Gabriel, pediu a presença de alguém, vai chegar o cruzamento agora pelo setor da intermediária. Para o Thiago, vai agora garotinho, vai cruzar, vem por baixo, vai fazer. Olha o Ninja. Rapaz, sobrou para o Toninho Calabresa, hein, olha o Toninho, ah, Toninho, bateu a carteira dele, o Amaral, hein, o Amaral bateu a carteira do Toninho. Olha só, rapaz, aí é o Marques. Aí é o Marques, olha só a habilidade, olha, eu vou falar uma coisa para você, Pedro, para quem está acompanhando a gente, o Ninja vai bem, eu acho que ele, no dia a dia lá, ele vai bem no futebol lá, em São Paulo, hein. Brinca no gol, brinca no gol, o Ninja, é esportista, né, nunca mexa com o Ninja. É, rapaz, o homem vai bem ali, tem, e a galera vai fazendo a festa. Olha, olha, perdeu a bola, olha o contra-ataque agora, deixa a bola aqui para o Thiago, vai para o Toninho, 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 vai lá Toninho, capricha aí. Toninho, estou com o Neto, aqui do meu lado, ele está doido para entrar. Quero correr um pouco, para atrapalhar o de vermelho, o de branco está muito bom, cara. O Leto está doido para entrar no jogo, ninguém coloca ele. É, pai, se o Neto é bom, quando ele apanha nas pegadinhas também, viu? Volta e meia, eu gosto quando ele leva uma estamancada, lá na pegadinha. Olha só, olha só. Ele, quando ele se veste de medigo, ele é muito chato, né? É, ele apanha. Aquela que ele chega e pede, dois reais, né? Ele fala assim, tem dois reais? Mas ele fala dois reais, né? É. Aí o cara fala, não tenho. Aí ele vai lá e dá vinte para o cara. É. Eu quero, olha o Léo Moura, rapaz, se o Léo Moura consegue, meu amigo que pica, hein, Léo? Olha só. Ah, volta ali para a Edilson, Edilson trabalha a bola pelo setor intermediário. Toca a bola, Edilson, para o Léo Moura. O Léo Moura está bem ainda, hein? Olha só. Olha o Léo Moura, vai lá, Léo Moura, capricha. Vou para o baixo, olha, afasta o azar, que voltou para a Edilson. Edilson trabalha a bola pelo setor intermediário. Rascaíta sentiu? Ah, então tá bom, o Xande voltou. Olha a bola, vai entrar, o Neto está doido para entrar, viu? Olha o Gordinho. Nossa, o Gordinho. O Gordinho. O Gordinho é o inimigo do gol. O Gordinho é inimigo do gol. O Gordinho vai voltar, meu amigo, no voo para Cuiabá daqui a pouco. Eu acho que volta hoje ainda. Ele está revoltado com o gol, porque a bola não quer entrar, viu, Pedro? Ali mais uma para ele, finalização ali. Saiu mascada, passou tirando tinta, mas não entra. E essa fera aí? Toninho, Toninho, esse aí é bom de bola, hein? É, rapaz. Faz a graça dele. Deixa mais atrás, aí tocando bola. Olha ali para o Paquetá. Olha aí, Toninho, capricha aí, se consagra no gramado do Gigantão. é, olha, habilidade, hein? Lançamento, é, lançamento do Toninho não foi bom, não. A bola sobrou. Ele vai tocando bola, a equipe do time do Amigos do Ronaldinho, que perde por três a dois. Eu estou sentindo que vai dar empate, hein? E o Neto está por ali, rapaz, o Neto está louco para entrar, mas não consegue, rapaziada, e o Amaral, chega aí, olha o Amaralzinho, vê se o Amaralzinho quer falar daqui a pouco, viu? Acho que o Amaralzinho vai falar daqui a pouco. Olha o Neto, olha o Neto. É para o Léo Moura, hein? O Léo Moura não estava impedido, não. Deixa a bola pelo bem, vai tocando bola, vai lá, Léo Moura. Vai pedir a presença do Edilson, Edilson trabalha, deixou, voltou para o Léo Moura, vai chutar Léo Moura para o Gordinho. É para o Gordinho, é para o Gordinho fazer. Eles querem que o Gordinho faça o gol, mas o Gordinho não faz, meu amigo. Faz o gol, Gordinho. Para você que está com a gente, aquele abraço, é o nosso canal no YouTube, pessoal que está conectado conosco, aquele abraço, olha a bola para o Thiago. Vai tocando bola a equipe do time do, do amigo do Sul de Alessandro, quem sabe mais um, Thiaguinho. Ah, Thiaguinho, vai lá, Thiaguinho, cruza. Olha o Ninja. Ah, rapaz. O Ninja, o Ninja, e tem uma galera ali com a garotada, viu? Festa do Gigante do Norte, o que tem de crianças fazendo a festa. Agora sim, vai fazer. Minha nossa! Olha o Gabriel, olha o Ninja, estava lá. Desabou o goleiro, hein? O Ninja chegou chutando tudo ali, e a bola não entrou. Foi uma jogada espetacular, tá bom? Meu amigo, está parado o jogo para atendimento ao goleiro. E olha a garotada, está ali. o Nenzinho vai ali tirar foto com a criançada que estava fazendo o jogo para eliminar. É, vai ser atendido o goleiro, vai ser jogando novamente, está aí o Ninja. Quem está por ali é o Gabriel Kleber, o Gordinho está por ali também na resenha. O Amaralzinho vai saindo lá pelo outro lado. E tem um batalhão de repórteres, microfones, esperando o Amaral ali pelo outro lado, tá bom? Olha aí, tem gente no aquecimento aí, né Pedro? Quem é essa fera aí? Essa fera aí é quem? É não? Ah! Olha só, o Neto está ali batendo um papo com meus amigos da imprensa. Volta o jogo, hein? Vamos para o jogo. 3x2, é o placar do jogo do Gigantão. São 16 minutinhos e bola rolando. Bola ali pelo outro lado para o Adelessandro. Quanto que tem? 16. 16 minutinhos. Olha a bola para a equipe do time do Amigos do Adelessandro. Vai chutar. Rapaz, gostei do Ninja. O Ninja vai bem no jogo, hein? O Ninja está bem hoje, rapaz. Deixa a bola mais atrás, vai tocando bola o Amigos do Ronaldinho. Volta pelo meio ali, deixa a bola ali para o jogador que era o Júnior. Olha o contra-ataque agora para o Edilson. Vai lá, Edilson. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá. O Júnior vai passando aqui do outro lado, hein? Vai fazer agora. Vai entrar. Vai fazer. Para fora. Chegou com perigo ali, né, meu caro Pedro Lima? Defesaça, hein? Defesaça ali do goleiro. A chegada boa do Edilson. tentando empatar o jogo, Tony. É, estão em busca do empate. Vamos lá, Edilson. Trabalha a bola para a equipe. Olha. Goleirão bem colocado. Fez a defesa. E vai tentar ligar para quem? Para o De Alessandro? Não. Olha quem vai chegando por ali. Contra-ataque agora da equipe. Tem um bandeira lá pelo outro lado. Vai tocando bola para a equipe do time do De Alessandro. É ele que está com a bola. Vai quem sabe para fechar a conta. Mais um domínio. Vai daí. Bateu o rasteiro. É, rapaz. Bateu. A bola foi para a linha de fundo. É tiro de retorno aqui no Estádio Gigante do Norte. Para você que está conosco, aquele abraço. É o jogo da solidariedade, né, gente? O jogo da festa. O jogo para arrecadar alimentos para as pessoas. Boa parte daquelas populações do Rio Grande do Sul. 50% de que foi arrecadado. Enfim, para tentar pelo menos amenizar a situação que se envolve todo o Estado do Rio Grande do Sul. Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas já está resolvido. Não está não, gente. Está. A situação lá está ainda bastante complicada, viu? Tem alguém para bater um papo com o meu amigo Pedro Lima aí do lado aí, né, Pedro? Estou com o Thiago Souza aqui. Um dos estourados aí na internet. O cara é monstro. Faz arbitragem, jogadores, aquela resenha toda junto com o Bravo Gordinho, com o Matheus Souza também. Correu bastante, hein, Thiago? É hoje. Você jogou ontem também ou segurou para hoje? Não, joguei ontem também. Eu acho que é a última vez que eu corri tanto, em pouco tempo assim. Tem uma sete temporada. Geralmente a gente joga dois jogos ali e fica lesionado e rezando a temporada, né? Então, tem muito tempo que eu não faço dois jogos seguidos assim. Mas, pô, não podia deixar de participar dessa festa maravilhosa, parabenizar todo mundo que abraçou a causa, que seja presente, está bonito, festa bonita. E primeira vez aqui em Sinopro, que seja a primeira de muitos. E em Cuiabá a primeira vez também? Foi em Cuiabá a primeira vez, para poder jogar a primeira vez. Seus parceiros já vieram, né, ano passado. O Gordinho, o Matheus, o Tutu, o Negrete. E aí agora trouxeram você. Pois é. Muito legal, muito feliz de poder fazer parte dessa festa, cara. A gente sabe que o futebol, ele cria oportunidades e rompe qualquer fronteira, qualquer classe. E é muito legal quando o futebol também junta com uma causa solidária como essa. Então, sempre que possível, estarem presentes e poder participar aqui. O que que faltava, Thiago, para você vir? Era bater um milhão de seguidores lá? Já bateu? É, faltava também bater com a temporada lá no Chipre, né, cara? O calendário de mercado afrodisíquo do futebol é um pouco diferente. Mas, com esse dia, consegui pedir uma liberação lá no clube lá. Agora já pegar o voo amanhã e voltar direto, porque tem mata-mata da UEFA Champions Chipre lá, que é um torneio bastante disputado. Tá lá o Thiagão conversando comigo aqui, de Sinopri para o Chipre. Valeu? Beleza. E o De Alessandro fez mais um lá, é para fechar aí. Ah, rapaz, mais um golzinho da equipe do De Alessandro, que vai vencendo o time do Ronaldinho Gaúcho. Você vai ver no replay, olha só. É, rapaz, dominada. Com categoria, olha. Aí o goleirão sai, meu amigo, desesperado. E ele dá aquele tapinha, você vai vendo no replay com a gente aí, ó. Três a dois, quatro a dois. É, rapaz. Três a três. É, três a três. Que jogadaça, hein? Para você que está conosco, aquele abraço, meus amigos, vai tocando bola. Olha aí, o time do De Alessandro vai querer mais. Vai querer mais, hein? Eu acho que está três a... Depois me confirma aí, Pedro. Mas eu acho que é três a dois, né? É quatro a dois. Depois o Pedro vai me confirmar ali que eu perdi a conta aqui, viu? É quatro a dois, né? É quatro a dois, né? É quatro a dois. Isso. O time do Dali está vencendo de novo. É, que ele fez mais um ali, quatro a dois. Olha aí, o Júnior pedindo bola. O Júnior vai pedindo bola para a equipe do time. Olha aí. Lembrou o velho tempo, hein, Júnior? De lateral esquerdo, rapaz. Olha só. Deixa mais atrás para o Juca Bravo. É, Dils tentava chegar por ali, dominar novamente para a equipe do time. É, rapaz. Do Ronaldinho. Olha a bola para o Gordinho. O Gordinho deixou. Meu Deus do céu. Rapaz, que tamancada, hein? É, o Marcos chegou batendo por ali. Olha o contra-ataque agora. Olha só que vai girando bola pelo setor da intermediária. Olha, Toninho. Capricha aí, Toninho. Capricha. É, rapaz. Olha aqui, bolão do Toninho. Está valendo. Deixa a bola ali pelo meio para o jogador, que era o Thiago. Tenta achar o espaço. A bola volta no meio. Vai fazer? Não, para fora. Tem mais, rapaz. De Arrascaeta está aí, ó. Sóza do Arrascaeta aí, ó. Passeando aqui no Gigante do Norte. Um, dois, quatro para o time do De Alessandro. Dois para o time do Ronaldinho. Tentava... Olha, amigo. Domina a bola. Opa. Está valendo, hein? O Ápio mandou seguir. Quem sabe agora o contra-ataque. Olha o Juca Bravo. Deixou mais atrás para o Júnior. Júnior Penta. Júnior Penta. Deixou ali para trás para o Marcos. Mas eu quero ver o Gordinho fazer um gol hoje, hein, gente. Eu quero ver o Gordinho fazer o gol. É, olha. Olha. Luiz. Olha o Marcos. Rolou para onde? Para a área. Afasta a zaga. Tira o time do Toninho. Olha o Juca Bravo. Vai pedir a falta. O árbitro mandou seguir ele. Quem toca... Olha o que é isso, hein? Que habilidade. Juca Nalha. É, o Juca Nalha. Que habilidade, rapaz. Que facilidade do garoto, hein? Para bater a bola. É, rapaz. Três, quatro a dois. É o placar. O Gigante do Norte é festa total. Rapaziada está correndo, hein, Tony? Olha, eu vou falar para você que aqui, hoje em Sinop, por volta de meio-dia, por aí, estava na casa dos trinta e oito, tá? Agora à noite eu não sei, já temperado. Deu uma refrescada, deu uma refrescada. Deu uma refrescada, mas aí tem essa famosa poeirinha, enfim, rapaz, deve estar aí na casa dos trinta e cinco, viu? E a rapaziada correndo, viu? O aceco, mas tá indo bem. Olha o Toninho aí. Toninho, vai lá, Toninho. Capricha, meu cara. Pedindo a presença de alguém ali, ó. Ele e o Neto, ele e o Neto se dá bem, viu? Ele e o Neto se dá bem. Toninho, Toninho. Olha. Ele e o Neto. Bolão, bolão para o Thiago lá pelo outro lado. Vai buscar o quinto gol agora a equipe do Amigos e do Alessandro. Vamos lá. É, o Paquetá rolou para trás. Ah, chegou. Perdeu, voltou. Vai passando agora a equipe do time do Ronaldinho, perdeu a bola contra... Vai lá, Neto. Capricha, Neto. Se atrapalha. Bateu forte. Rapaz. O Neto teve a chance de fazer um gol aí agora. Quase, quase. Olha o contra-ataque agora. Vamos lá, Júnior. Vamos lá, Júnior. Quero ver o Júnior no pique, hein? Quero ver o Vampeta falar de você depois, hein, Júnior? Olha só. Olha a habilidade, hein? Que categoria. Olha, Gordinho. Capricha, meu garoto. Capricha, Gordinho. Olha o Marcos. Escanteio. É, rapaz. Escanteio para o time de branco. Lá vai o Marcos lá pelo lado esquerdo para a cobrança. É, rapaz. O Marcos vai para a cobrança do escanteio. Quatro para a equipe do Amigos do Alessandro. Dois para o Amigos do Ronaldinho Gaúcho. Ah, mas ele quis fazer o... Quis fazer o Olímpico. E a bola foi para a linha de fundo. É, quatro para a equipe do time do Alessandro. Aqui no estádio Gigante do Norte. Vai, a galera está ali. O pessoal está doido, tirando foto com a galera. A criançada, principalmente. Vai lá, Toninho. Capricha, garotinho. Toninho, deixa a bola para ele. Ele era para o Beto, né? O Beto, ele não deixou para o Beto. O Beto passou. Olha só, vamos tocando bola. Vai girando. Bola para quem? Para ninguém. Aqui, você ligado conosco. É o nosso canal no YouTube. É olhar esportivo. Para você que está com a gente nos quatro cantos desse território nacional. Aqui, Lébara. Isso aqui é um jogo da festa, um jogo da solidariedade. É. Então, meu amigo, minha amiga. A gente vai mais descontraindo, descontraindo com a rapaziada. Olha ali. Até o árbitro agora. Rapaz, olha aí. E ele manja bem, hein? O árbitro que esse também dá um... É, deu um tapa na bola. Tem o seu momento de craque. Olha, chuca brava. Opa, marcou o pênalti. Agora, eu quero ver o Gordinho se consagrar, viu? Eu quero ver o Gordinho se consagrar agora. Será que vocês vão deixar ele bater, Pedro? Pegou a bola. Pegou a bola? Ah, rapaz. O brabo Gordinho pegou a bola, Tony. Ó, deixa eu ver se foi pênalti. Olha o Leandro Replay, você acompanhando com a gente, ó. Pênalti. Pênalti, claro. Pênalti, claro. Gordinho. Agarraram o Ju Canália. O Ju Canália. Gordinho, vou falar uma coisa pra você. Ó, Gordinho. É a chance, hein? Você vai se consagrar no gol. É, rapaz. Olha o De Alessandro vai passando ali. Ah, rapaz. Vamos lá, Gordinho. Capricha, garoto. Vamos lá, Gordinho. Vamos lá, Gordinho. Ó, bateu. Gol. Gordinho, rapaz. Saiu, né? Olha o De Alessandro chegando aí pra galera ali, ó. Rapaz, o De Alessandro chegando com a galera ali, ó. Todo mundo ali pra chegar perto da fera, hein? De Alessandro vai chegando ali pra conversar com a rapaziada, com a imprensa. Mas o Gordinho, ó. Olha lá, o Gordinho dançando lá. Olha lá. Olha lá. Ó, festa, né, Gordinho? O De Alessandro ali tá do lado do gramado ali. Todo mundo chegando próximo, né, meu caro Pedro Lima? É, rapaz. Vai ser uma mini coletiva ali, né? Olha a habilidade do Gordinho. Olha a habilidade, olha a habilidade, olha a habilidade. Ah, Gordinho, você tava sendo inimigo do gol. Mas agora... E acabou. É encerrado o jogo. Ele tá aqui em sinope a primeira vez. É, que eu visito a cidade. Fui muito bem recebido, fomos todos. Muito bem recebidos. Muito bem acolhidos pelo público. Agradecer o público que compadeceu, que trouxe o seu alimento pra trocar por ingresso, pra poder ajudar. A gente tenta fazer a nossa parte. O evento vem acontecendo há muitos anos. É a primeira vez que participo. E é bem legal poder fazer a nossa parte, poder ajudar. Poder fazer o bem. Poder ajudar a quem mais precisa. Não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Então a gente tá feliz de poder ter participado e que continue acontecendo esse evento. E também pra poder trazer jogadores. Como veio o Ronaldinho, que dispensa comentário, que representa muito pro Brasil e pro mundo. Então pra nós também é um prazer participar junto com ele. Posso te fazer uma pergunta fora desse evento aqui? Sim. Por acaso, tantos comentários. Você foi convidado ou não pra fazer parte da gestão do Internacional? Talvez um diretor de futebol? Tem esse comentário? Essa tava... Tava pensando essa pergunta já. Já tava preparado isso aí. Desde muito tempo. Não, não fui convidado. Não. Não, tô... Tô em casa, tô tranquilo. Tô morando em Porto Alegre. Quem quiser me encontrar sabe onde eu tô. Tem meu telefone. Com o seu canal, o Dali TV? Tamo com um podcast aí. É, que bom que o senhor sabe, né? Tá raro. Assistiu? Gostou? Muito, muito. Legal, legal. Isso aí... Esse ano eu venho fazendo. O ano passado eu trabalhei no Cruzeiro, mas esse ano... Tô fazendo outras coisas, ações sociais, que a gente sempre tem que fazer. Não pode parar porque... Tem gente que precisa. Um pouquinho de carinho. Com o Rio Grande do Sul. É, e um pouquinho de ajuda. Rio Grande do Sul. Aconteceu a tragédia, obviamente. Ajuda não pode parar. Agradecer aqui o Estado que ajudou também. E se dispôs a ajudar com esse evento, com esses dois jogos. Tanto em Cuiabá, como hoje em Sinop. Agradecer a você por terem vindo também. É, poderia fazer menos calor. Estar menos quente. É, que medo do Sul sofre um pouquinho. Mas já cheguei aqui em Cuiabá e já estava um pouquinho acostumado. Mas eu ainda não terminei a pergunta. E se você for convidado? Está aí o D'Alessandro falando aqui com a gente. Legal. Legal. Gostei. Tive a oportunidade de participar duas vezes. Copa do Mundo e Copa América. Foi bem legal. Foi uma área nova para mim. Não decidi ainda o que eu vou fazer. Mas é importante sempre participar de coisas relacionadas com o futebol. Ações sociais, programas que tenham a ver com o futebol. Falar de futebol. Poder transmitir um pensamento, uma ideia ao público. Que o público conheça mais a gente. Pelo menos eu que encerrei minha carreira há dois anos. Que conheça mais o D'Alessandro fora do campo. E joga o jogo, né? Como que você avalia o placar de hoje? Sendo que o jogo foi bom para vocês? Não, me diz aí. O placar a gente deixa em segundo plano. Sinceramente, a gente joga sempre para ganhar, para se divertir. Esses eventos também são bons porque a gente revê muitos amigos. Com o passo do tempo, com a aposentadoria, a gente perde. Muitos amigos que a gente jogou junto. Bom, esses eventos são bons para isso também. Para poder ir por todo o Brasil também. Conhecendo outras cidades. Sinop não conhecia. Bem legal, bem bonita. Então eu agradeço pelo convite. D'Alessandro, fala mesmo sobre essa interação entre vocês. Como que é encontrar os ex-jogadores? Você é ídolo do Internacional, né? Tem ex-jogadores do Grêmio, de diversos tipos. Como que é essa interação aí nos bastidores? Cara, o que a gente tem que... Tem que passar essa mensagem que é futebol só dentro do campo, né? Fora do campo, sempre aconteceu a mesma coisa. A gente se abraça. Não precisa ser amigo. Mas a gente luta dentro do campo e fora. A gente se abraça. Então aqui não é diferente. Esse é um estado que tem muito gaúcho. Essa cidade tem muito torcedor do Inter e do Grêmio. Então a gente fica muito feliz de ter vindo aqui. Ter vindo aqui. E poder ter participado. Tá aí, tá aí o D'Alessandro aí. Falando com a imprensa aqui. Tive que fazer um malabarismo aqui, né? Acostumado com Olimpíadas, a gente tá... Tá bem, tá bem fisicamente. É, e aí, ó... O Alessandro, o D'Alessandro tá ali batendo... Aí o D'Alessandro, tá aí o D'Alessandro falando com a gente. E é o dono dessa festa, junto com o Ronaldinho Gaúcho. Belas palavras, né? Do argentino naturalizado brasileiro. Tony. Opa, e ele tá ali, ó. Tomando aquela acima dele. Conversou com a imprensa rapidamente ali. Atendeu todo mundo. Vai lá na arquibancara, vai sentir o carinho da galera. Olha aí, que festa, hein? É, rapaz, eu só me preocupo com o Alambrado, viu, Pedro Lima? Com o quê? Com o Alambrado, você vai... O Ronaldo já derrubou o Alambrado, né? Quem sabe o D'Alessandro. Olha o D'Alessandro ali. Rapaz, isso que é a festa da galera, hein? Olha aí. Ele vai conversando com todo mundo. Passando aquele cordão de isolamento ali das seguranças. Do evento também particular. Enfim, mas agora ele tá lá. Ele vai entrar no carro. O D'Alessandro, jogador que vestiu a camisa do grandioso internacional. Tem história pra contar no internacional, no futebol mundial. Jogou no futebol europeu, jogou no futebol espanhol, jogou no futebol da Inglaterra. Passou, vestiu a camisa da seleção argentina. E tem história. É, o D'Alessandro tem história. Agora ele tá indo ali, depois de atender toda a imprensa. É, rapaz. Festa, hein? E tem gente querendo pegar o dólar folhido no chapéu, na camisa. É, rapaz. Só no boné dele. O cara tá pedindo. Ele vai atender. É, ele vai atender carinhosamente. Ele vai atender todo mundo ali, ó. Ele tá atendendo. É. Olha lá. Um abraço pra galera. Tá indo embora. De Alessandro, uma figura fantástica. Deixa eu ter mais alguém pra falar ali. Daqui a pouco com o Pedro Lima nessa festa brilhante aqui no Gigante do Norte. Tá bom? E olha, ele foi lá atender a rapaziada, hein? É, camisa do Inter. Bandeira do Inter. É, rapaz. De Alessandro. Festa. E aí, Pedrão, tudo ok embaixo? Tudo ok, Tony? Acabando a festa, né? Já me despedindo por aqui, agradecer a você, Tony, pela parceria. Parabenizar o Mário Carioca, a Michelle, todo o staff, né, do Amigos pela Solidariedade. O Alessandro Trubarão, que conversou com a gente. Todos esses jogadores, influencers, pessoal que atendeu a gente aqui na nossa reportagem do Olhar Esportivo. Todo o internauta que ficou do início, né, até o fim aí, acompanhando o jogo do Ronaldinho com o Alessandro aqui em Sinop. Realmente uma festa linda que eu quero ver mais vezes no interior do estado. A gente já acompanha o Amigos pela Solidariedade lá em Cuiabá há mais de 10 anos, né, há 12 anos. Desde 2012, já vimos passar tantos grandes jogadores, artistas, cantores, ex-jogadores que também fazem tour aí com esses jogos beneficentes. E quero ver Sinop, quero ver Lucas do Rio Verde, Sorriso, Nova Mutum, várias cidades aí de Mato Grosso podendo receber um evento tão grandioso desse. Que traz entretenimento, traz economia, né, Tony? A gente tem que lembrar a economia, né, os ambulantes, as pessoas que estão trabalhando no jogo, toda a logística que oferece. Então, com certeza, o Amigos pela Solidariedade é um marco no futebol beneficente e no evento de entretenimento aqui em Mato Grosso. Muito obrigado pela parceria. Tamo junto, até a próxima. Valeu, Pedro. Peço desculpa aos amigos. Tem um jogo de festa, um jogo de alegria, um jogo que tem uma causa tão bacana. E às vezes a gente acaba se equivocando no nome da rapaziada, porque quando você pensa que tem um jogador em campo, já tem outro e assim por diante. Mas eu peço desculpa pra você, tá? E olha, agradecer todo o Timarço aí, toda a produção, toda a equipe técnica do Olhar Esportivo, do Ao Vivo MT. Aquele abraço pra todo o Timarço aí, toda a equipe técnica. Ao Pedro. Pedro, um abraço pra você, garoto. Um abraço a você e todo o Timarço do Olhar Esportivo, tá bom? Agradecendo a Deus por mais este evento, mais esta grande oportunidade no microfone esportivo. E olha, chegou a hora de dizer fui. Até a próxima. Boa noite, comunidade esportiva. E olha, chegou a hora de dizer que tem um jogador 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 que tem um jogador.